da vigésima legislatura. Então, rapidinho, vou suspender os trabalhos para o resto dos convidados chegarem. Está certo? Espera o elefrazê. Suspensa os trabalhos. E aí 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 Então, a presidência, nos termos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a defesa e a promoção do trabalho dos servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, Considerando os efeitos da resolução conjunta CEPLAG e FEMIG 10688, de 26 de dezembro de 2022, e da resolução CEPLAG 068, de 13 de setembro de 2022. Então, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Então, pessoal, bom dia. Bom dia. A gente vê pela mobilização, pela força da luta também, das associações, dos sindicatos presentes, a urgência dos temas que vão ser debatidos aqui hoje, que é a tentativa do governo do Estado de impor jornadas exaustivas aos trabalhadores e de violarem direitos de mães com pessoas com deficiência, que, inclusive, já têm respaldos no STF. E queria contextualizar um pouco que, quando vocês fizeram uma manifestação, ainda no início dessa legislatura, aqui na Assembleia Legislativa, nós recebemos vocês, junto com outros deputados, estava também o professor Cleiton, Ana Paula Siqueira, Beatriz Serqueira, que são pessoas que também estão nessa luta, além de mim, do deputado Leleco. E nós tiramos uma reunião que aconteceria no governo do Estado de Minas Gerais, em que teve presente a AGE, a CEPLAG e a FEMIG. Essa reunião foi uma reunião que definiu pela extensão da vigência do prazo das referidas resoluções com um acordo, que fosse criada uma mesa de negociação para, de fato, conseguir encaminhar os termos das resoluções que violam direitos dos trabalhadores e equalizar a situação para o bem de todo mundo, em especial da saúde, em especial do SUS, em especial da população mineira, que é quem vocês servem. Infelizmente, essa parte do acordo, por parte do governo de Minas Gerais, foi descumprida, a mesa de negociação não foi convocada, apesar de reiteradas ofícios, pedidos, meu, do deputado Leleco. Por isso, nós marcamos hoje essa audiência pública. Peço desculpas se a gente não ter conseguido agendar no auditório maior. Hoje está acontecendo uma outra atividade também muito importante, que é o lançamento do processo de construção do termo da igualdade racial, do Estatuto da Igualdade Racial no Estado de Minas Gerais, com várias deputadas. Mas a gente também sabe da urgência do tema e sabe que precisava fazer essa audiência pública antes do fim do prazo da vigência dessas resoluções. Então, estamos aqui para poder, mais uma vez, tentar encontrar caminhos. Caminhos que preservem as trabalhadoras e os trabalhadores da FEMIG, mas, em especial, a saúde, que, inclusive, ontem teve a abertura da Conferência Estadual, de forma muito bonita, aqui pertinho, tive presente também. E estamos fortalecendo essa frente parlamentar em defesa do SUS e em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores do SUS. Então, contem com a gente, passar para o Leleco dar um salve, e aí a gente acompanha a mesa. De igual forma, a nossa saudação tem que ser feminina e feminista, porque, dê uma olhada aqui, como é que são as mulheres, de fato, em sua maioria, que constroem o SUS, que constroem a saúde, o cuidado, e são elas que são atacadas por um governo, que, infelizmente, composto de homens que, para além da falta de sensibilidade, provocam tristeza, perseguição, e têm feito com que os trabalhadores da rede FEMIG, esta importante ferramenta do SUS também, tenham aqui que voltar a esta casa por questões trabalhistas, por questões que são tão caras à vida, e que nós tivemos que, novamente, buscar, junto com o governo, e, por isso, nós queremos chamar a atenção para a participação dos presentes nesta mesa, para que a gente tire desta audiência pública, com o objetivo dela, deputada Bela Gonçalves, que a gente consiga sair daqui com as coisas para além da fala. Porque o que nós entendemos, que naquela véspera de carnaval, tivemos um avanço, porque as pessoas passaram a escutar o que é óbvio, e é óbvio que nós estamos aqui buscando os nossos direitos. Ninguém está pedindo favor ao governo de Estado, absolutamente ninguém, porque não é possível que este governador não compreenda que nós temos um problema que, muitas vezes, está em uma forma de interpretação. Então, vamos ter que fazer o governo inteiro entender o que é, epistemologicamente, o direito do trabalhador, ou, então, vão voltar a fazer uma aula de filosofia para ver o que é, então, a forma de averiguar, a forma de interpretar, a forma da gênese das coisas, e nós não nascemos depois desse governo. É importante lembrar que esta luta, ela se deu, inclusive, com esta inscrição dentro da Constituição de 88, que garantiu o nosso Sistema Único de Saúde, e que nós, hoje, em Minas Gerais, não estamos apartados da relação do nosso Brasil com o SUS. Por isso, a FEMIG clama por justiça, e nós esperamos que, nesta audiência pública, o governo tenha condição de dar as respostas simples, que não é de uma interpretação do jeito que querem, mas do jeito que a vida e os trabalhadores têm levado e sustentado toda essa rede e a saúde. Parabéns aos trabalhadores da FEMIG, parabéns às mulheres, parabéns às trabalhadoras. E não deixaria de dizer, por fim, que o governo do Estado siga o exemplo do presidente Lula, porque quando não se tinha recurso para bancar este que é o piso mínimo da enfermagem, do técnico de enfermagem, dos auxiliares e de toda a rede, garantir os recursos, que o governo de Minas possa seguir esse bom exemplo com os trabalhadores da FEMIG. Então, vamos lá, compor a nossa mesa. Queria convidar aqui para subir a mesa com a gente Helga Beatriz Gonçalves de Almeida, assessora-chefe de Relações Públicas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG. Também, Marina Imediato Lara Carvalho, diretora de gestão de pessoas da FEMIG, representando Renata Ferneira Lelys Dias, da FEMIG. Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Rede FEMIG. Salve, Carlinhos! Salve, salve, Carlinhos! Geisa César de Faria, técnica de laboratório do Hospital Alberto Cavalcante. Mara Cristina Clemente Pereira de Moraes, que é profissional de informagem do Hospital João XXIII. Raquel Nogueira Duarte, psicóloga do Hospital João Paulo II. Deonara de Almeida Silveira, diretora executiva do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Saúde de Minas Gerais. Vamos dar uma apertadinha aqui, porque ainda tem que subir a Ana Flávia Martini, diretora do Corém. Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais. e Renata Martins Gomes, servidora da FEMIG. Dos convidados, só ainda não está presente o Sérgio Pessoa de Paula, que é da AGE. Eu acho bom abrir para eles, para eles darem a explicação. Bom dia. Bom, pessoal. Composta a mesa, gente, a gente vai suspender os trabalhos para organizar aqui as falas e já retorna, está bom? E também, porque a gente não pode dar coro no plenário, porque o Zema está querendo aprovar maldades e fizeram a maldade de marcar plenário extraordinário para o dia da nossa audiência pública. Então, suspendo os trabalhos. Ontem, durante a conferência, a gente falava que não adiantava só denunciar o negacionismo, que tirou mais, quase 700 vidas, 700 mil vidas no Brasil. não adiantava só bater palmas para os profissionais e para os profissionais de saúde. Era preciso valorizar as profissionais de saúde. E, em luta, muitas profissionais conquistaram, por exemplo, o piso da enfermagem, que agora vem se tornando uma realidade. E isso vai mostrando que a luta, de fato, é a forma de defender o SUS. Então, parabéns a vocês por essa mobilização, pela conferência também e pelas atividades. Nós decidimos começar aqui a mesa escutando, em primeiro lugar, a CEPLAG e a FEMIG. Por quê? Porque nós precisamos saber, precisamos compreender o porquê de um acordo firmado há dois meses atrás, na Assembleia Legislativa, que era o acordo de se abrir uma mesa de negociação para se debater. Há as resoluções 68, que, assim, né, gente, é um absurdo, é inconstitucional, e mais do que isso, é cruel. Estou aqui nas mãos, né, com os documentos da Cristiane e da Elenice, que vão falar também. E depois eu vou mostrar um pouco mais da realidade durante as falas também. a crueldade que é ter um filho com deficiência precisando de cuidados e receber uma negativa da FEMIG por uma resolução abertamente inconstitucional. E que o governo disse que ia rever na luta que vocês fizeram aqui na Assembleia Legislativa, lá na mesa da CEPLAG, da FEMIG, e a gente vê ainda ela em vigência. Então, precisamos entender por que ela ainda está em vigência. E a resolução que tem exposto os trabalhadores a uma jornada de trabalho exaustiva e uma desorganização dessas próprias jornadas de trabalho, porque todo mundo sabe que vocês compatibilizam o trabalho hoje em hospitais, na rede FEMIG com outros trabalhos também. E a imposição de jornadas excessivas de trabalho, de jornadas extra de trabalho, é uma desorganização completa do cotidiano dos trabalhadores. Isso ficou de ser estudado, ficou de ser analisado, e a gente precisa de uma resposta, então vamos pedir uma resposta sobre isso. E o terceiro tema, que não é exatamente o foco das resoluções dessa audiência, é a possibilidade de redução da jornada de trabalho das pessoas em 30 horas. Que a gente sabe que é um direito de vocês, mas que não tem conseguido ser acessado por ninguém. Por desorganização ou por má vontade política também da rede FEMIG. Então, precisamos entender esses pontos e passo, então, em primeiro lugar para a CEPLAG. Passo primeiro para a CEPLAG, porque eu compreendo que a FEMIG muitas vezes tem colocado que os seus empecilhos são apresentados pela CEPLAG. Não pode por causa da CEPLAG. Então, vamos escutar a CEPLAG primeiro e depois a FEMIG. Passo, então, a palavra. Passo, então, a palavra. E aí, gente, muito importante as manifestações, sempre muito bem-vindas e tudo, mas é importante a gente também escutar as representantes, Helga e Marina, que vieram, porque o objetivo da luta aqui é sair com resultados concretos para os trabalhadores. Então, vamos que vamos. Então, vou passar agora para a Helga, Beatriz Gonçalves. Bom dia a todos. Cumprimento a deputada Bela, deputado Leleco e todos os deputados presentes. Cumprimento os representantes dos servidores e todos aqueles que se inscreveram a essa mesa para poder se manifestar a respeito da pauta que foi colocada. Primeiramente, eu gostaria de fazer um histórico da nossa reunião que foi realizada no dia 16 de fevereiro, onde nós acertamos alguns pontos e isso, inclusive, é objeto de uma ata que vocês devem ter ciência, onde o que foi combinado, primeiramente, foi a questão da suspensão do artigo que dizia respeito a uma carga horária específica que era motivo de debate entre os servidores da FEMIG. Esta resolução, inicialmente, da jornada de trabalho, ela abrange todas as unidades, toda a rede FEMIG e ela exemplifica e define nos seus artigos não só essa jornada específica, objeto da nossa discussão como de todas as outras carreiras da FEMIG. Então, ela é muito importante para o funcionamento da FEMIG. Como havia uma discussão, apesar de toda a gestão da FEMIG em conjunto com a CEPLAG, já termos ouvido a representação dos servidores a respeito dos pontos de conflito da resolução, nós definimos em conjunto com os deputados aqui presentes na suspensão desse artigo, justamente para a gente possibilitar a proposta de uma nova saída, de um novo planejamento para essa situação específica, para essa carreira específica dentro do prazo que está estabelecido nesse documento, nessa ata que está assinada. Então, isso foi feito, foi feita uma suspensão desse artigo com uma resolução, a retificação da resolução, inclusive, essa retificação contempla outras demandas de outras carreiras que foram objetos de reuniões anteriores de negociação, onde foi aprovado vários ajustes, justamente por vocês, e aí eu falo a rede FEMIG como um todo, estar, trabalhando na ponta, no atendimento, e junto com os gestores da rede, acordaram alguns ajustes que foram aceitos e foram colocados nessa retificação que foi feita. Nesse contexto, uma outra questão que também está descrita na ata é que as propostas poderiam ser encaminhadas para a gestão dentro do limite recomendado, da recomendação que a gente tem tanto da Procuradoria da FEMIG como da Controladoria Geral do Estado, a fim de estabelecer um consenso em relação ao cumprimento dessa jornada dentro daquilo que é estabelecido por esses documentos formais, aonde a FEMIG é obrigada a cumprir. A presidência da FEMIG tem essa responsabilidade para fazer o cumprimento dessa jornada. Então, nesse aspecto, também estabeleceu-se uma mesa de negociação aonde, no nosso entendimento, ela seria iniciada aqui dentro da Assembleia. Então, nós ficamos aguardando as propostas, essa proposta, e, inclusive, à disposição dessa casa para a gente poder trabalhar esse conjunto dentro do prazo que foi estabelecido. Então, esse é o primeiro ponto em relação à resolução da jornada de trabalho. Elga, pela ordem, rapidinho. Deputada, eu fico... Pode concluir, depois eu coloco. Eu já ia passar para o outro ponto, então, eu fico à disposição para ver como que vocês querem fazer os questionamentos ou se eu posso passar por todos eles. Vamos parar nesse primeiro, porque eu acho que a alegação da CEPLAG, nesse caso, é muito grave. Acho que foi a Assembleia Legislativa e os sindicatos que não apresentaram proposta. Não é verdade. A Assembleia Legislativa apresentou, inclusive, dois projetos de resolução para assustar os efeitos dos decretos. os projetos de resolução assinados por mim, pela Ana Paula Siqueira, pela Beatriz Serqueira, pelo deputado professor Jean Freire, pelo Leleco, pelo professor Clayton, enfim. A gente apresentou a proposta de revogação dessas resoluções. Essa era a primeira questão. A segunda questão é que foi marcada uma reunião para tratar das pautas dos trabalhadores da FEMIG para o dia 14 do 3. Foi cancelada pelo governo, portanto, pela CEPLAG, pela FEMIG, diretamente com a ASTENG. Vocês cancelaram diretamente com a ASTENG e nem comunicaram os deputados. Nem comunicaram os deputados sobre essa desmarcação. E, depois disso, nós tentamos, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes, remarcar uma mesa de negociação. Como que a gente ia vir com uma proposta, além do que a gente já apresentou, que é de sustar, parar com essas resoluções, sem uma mesa de negociação para construir um espaço de consertação. Então, não procede o fato de que não veio da Assembleia para a porta. Pessoal, vamos... Eu vou expresentei os esclarecimentos, porque, de fato, me senti também, assim, é um jogo difícil, não é? Assim, os trabalhadores estão em luta, nós estamos do lado de vocês e o governo afirma que a coisa não andou por nossa causa? Não dá. Então, assim, é... Então, é... eu penso que nós aqui vamos ter que ter um método e esta réplica e tréplica que é importante, que o governo de Estado se reposicione para que nós, inclusive, num diálogo na casa, nós estamos aqui atentos ao que está havendo no plenário o tempo inteiro. acabei de falar com a assessoria do Gustavo Valadares, porque, se não reconhece isto, se não reconhece que houve um posicionamento desta casa, então, a gente precisa... Que bom, o deputado Gustavo Valadares está aqui presente conosco, porque nós fizemos uma proposta ao governo de Estado e nós entendemos que este diálogo é muito sério. O líder do governo, nós temos clareza que é uma pessoa séria e que faz a relação de defesa da Assembleia Legislativa e desses deputados. Então, gostaria de pedir à presidente Bela que pudesse devolver a fala à representante da CEPLAG, a Helga, e que o Gustavo Valadares pudesse nos acompanhar aqui também, nesse interim. Está certo. Chegou aqui, gente, o representante Gustavo Valadares, que é líder do governo Zema aqui na Assembleia Legislativa, deputado, convido também para tomar assento com a gente. Vamos, vou devolver agora a palavra para a Helga para que possa expor os demais pontos ou se quiser também tratar desse primeiro ponto, que foi... Então, Helga, com a palavra. E, pessoal, eu gostaria... eu gostaria de esclarecer que talvez eu não tenha me feito entender que eu estava relatando sobre a ata e disse que a gestão, tanto da FEMIG, quanto a assessoria de relações sindicais que faz esse suporte de interlocução sindical, estava aberta para receber uma proposta dentro dos limites que foram colocados nessa reunião e com a data de 1º de junho, que era a data da vigência. Nesse mesmo dia, nós tivemos aqui, que consta em ata, se vocês me permitirem, eu posso até ler, que essa mesa de negociação seria feita no âmbito do poder legislativo. Então, nós entendemos que o chamamento, a provocação para audiências públicas e de comissões aqui dentro da Assembleia seria o ambiente para a gente poder fazer qualquer tipo de ajuste e de acerto e até, inclusive, de apresentação da proposta. Então, assim, em momento algum, eu disse que talvez o assunto não esteja resolvido da forma que os representantes aqui presentes entendem que tem que ser resolvido, inclusive com os deputados presentes que têm o nosso respeito em relação à participação e à representação de vocês, que isso não poderia ser feito. O que eu disse aqui foi exatamente o que está escrito em ata e assinado pelos participantes. Então, nós colocamos à disposição para poder receber a proposta de vocês até na data prevista sem nenhuma objeção em relação à participação nem da Assembleia e nem de qualquer representação dos servidores. É, na verdade, assim, então, de fato, nós temos um problema porque a nossa assessoria tentou, via assessoria da liderança de governo, chamar essa mesa de negociação aqui por inúmeras vezes. Gustavo sabe, sou a deputada mais chata dessa casa, de tanto que eu tentei puxar essa mesa de negociação aqui e ela não se efetivou. Gente, eu acho que, assim, se não se efetivou a mesa, e a gente chegar a uma conclusão de que houve um mal entendido porque a mesa não foi convocada, não tem problema. Vamos puxar a mesa de negociação enquanto isso continua a suspensa a resolução. É a nossa proposta. Vou devolver a palavra para a Helga para que possa discorrer sobre os demais pontos. O tema não pode estar parado, o tema não pode que está parado. Esse cara não pode ser que ele fez também para ele. Eu estou que me escutando a gente. Gente, vamos escutar a Helga. Vamos lá. Bom, pessoal, a respeito da resolução 68 de 2022 da CEPLAG, ela simplesmente define procedimentos para fazer avaliação para fazer avaliação a respeito da redução da jornada para as mães com filhos deficientes. Então, o que ficou decidido também e acordado nessa reunião foram dois pontos importantes que eu gostaria de esclarecer para vocês. Primeiro, foi a possibilidade de revisão de todos os indeferimentos que estavam ocorrendo naquela época, na data da reunião. Lembrando que essa concessão desse direito, ele é renovado de seis em seis meses, a lei obriga que se passa por uma perícia. Então, os casos que estavam ocorrendo na data da reunião foi feita uma abertura para poder fazer uma revisão da documentação. Da revisão só um minutinho, gente, aí nós estamos falando dos casos que ocorreram na época da reunião. Desses casos todos que recorreram à revisão, nós temos casos que foram já deferidos, então, quer dizer que foi renovada a concessão. Nós temos casos onde precisamos de outros documentos para poder fazer todo o processo comprobatório da redução e casos que continuam indeferidos, justamente porque não houve essa documentação comprobatória. Como eu disse para vocês que nós temos a prorrogação, que precisa de passar perícia de seis em seis meses, então, é claro que esses casos ainda vão continuar aparecendo. Então, o segundo momento da reunião, a segunda definição foi justamente nós fazermos um alinhamento junto com o órgão jurídico do Estado, que aí está representado pela Procuradoria da FEMIG, pela Advocacia Geral do Estado, no sentido de fazer o alinhamento de nomenclatura e de conceito em relação à pessoa com deficiência. Então, o que eu gostaria de deixar claro, que é o entendimento tanto da FEMIG como da CEPLAG, é que a resolução não trouxe nenhuma inovação à legislação. A resolução é procedimental, ela só define procedimentos para dar mais transparência ao processo e mais segurança, inclusive, para aqueles servidores que querem acessar o âmbito recursal. Então, ela não inova nada na legislação, tanto que nós sabemos exatamente quantos casos que nós temos na FEMIG, nós sabemos quem são esses servidores, que nós temos processos específicos, por uma questão até de privacidade da área médica, a gente não divulga os nomes, nós temos tudo dentro dos processos, mas o próprio servidor tem acesso, ele pode consultar quais são as questões que foram colocadas pela equipe médica. Então, é nesse momento que a gente está, de reavaliar os casos, sendo que a gente já tem resultado de todos aqueles que ocorreram na data da reunião, e de reavaliação de todos os outros que, por algum motivo, tiver novamente, tiver o indeferimento na hora da prorrogação, na hora da renovação da concessão, se for o caso, e a possibilidade no âmbito recursal. E, ainda assim, como pano de fundo, a gente tem todo o estudo jurídico que tem sido feito para a gente poder alinhar os conceitos e a nomenclatura que é tratada tanto na lei federal, na lei estadual, como na resolução da CEPLAG. Mas, reafirmo, a resolução não trouxe nenhuma inovação, ela é simplesmente procedimental. Posso passar para outro ponto? Deputada. Só também fazendo aqui uma... Eu quero também deixar mais os trabalhadores, as representações sindicais falarem, mas eu, de fato, fico assim. a CEPLAG reconheceu que era retrógrados os conceitos dessa resolução, que elas estavam excluindo uma série de mães e pais de pessoas com deficiência. Não é meramente procedimental deixar as pessoas sem poder acessar um direito. Eu estou aqui com dois casos e aí elas me autorizaram, o sindicato trouxe para mim aqui da Helenice e da Cristiane são absurdos. Nesse aqui da Helenice, inclusive, é um calhamaço de documento que foi apresentado. Ela está aí, vai poder falar. Mas aqui no caso da Cristiane, nós temos, olha, o caso da Cristiane, mãe do Lucas, que foi apresentado vários relatórios médicos, do Fisiolab, vários relatórios pela própria FEMIG, mostrando que ele, com 11 anos, precisava de acompanhamento multiprofissional por distrofia muscular, ou seja, uma situação grave, grave. E aí, diante do pedido da mãe, nós temos aqui uma carta da FEMIG dizendo que, em atenção à resolução, que você disse que é meramente profissional, ela não tem o direito à sua carga horária reduzida. isso é inconstitucional. O STF já decidiu sobre isso. O STF decidiu que a Lei 8.112, que dispõe sobre o direito de servidores públicos estaduais e municipais, ela é de aplicação direta para esses casos. Não há uma resolução que a FEMIG possa fazer, sabe, infraconstitucional, infralegal, porque resolução é infralegal, que supere uma decisão do STF e uma lei federal. Então, assim, eu esperava, sinceramente, que o governo viesse com uma resposta sobre a possibilidade de sustar essa resolução. Porque foi isso, inclusive, que foi indicado na mesa de diálogo. Acordado, no mínimo, revista a resolução. porque, de fato, ela agora pode retornar à vigência e a gente ter as mães com esse direito negado. Você imagina, Elga, a situação de uma mãe trabalhando em jornadas exaustivas, tendo cuidado do seu filho, não poder fazer isso porque uma resolução que vocês dizem que é simplesmente procedimental está dificultando um direito, sabe? Resolução também é o que a lei. Então, eu devolvo a palavra para perguntar em que pé, então, que estão esses estudos e essa possibilidade de revisão dessa resolução estapafúrdia. Estapafúrdia. Faço a palavra para a Elga. Deputada Bela, como eu disse anteriormente, a segunda iniciativa era justamente a gente trabalhar junto ao órgão jurídico do Estado para a gente estabelecer essa correspondência entre a lei federal, o que já tem de normativo no Estado e, consequentemente, na resolução. Então, nós estamos fazendo esse estudo, nós já tivemos algumas reuniões com a área jurídica e, nesse interim, nós estamos fazendo a revisão dos casos em que o servidor se sente prejudicado e tem um indeferimento na hora da renovação ou da prorrogação da concessão. Então, é nesse momento que a gente está. tem alguma previsão, prazo sobre essa resolução? Pessoal, aqui, eu estou até, deputada, até uma informação importante que a Marina trouxe aqui e me lembrou, que quando o servidor entra com o recurso, tem efeito suspensivo. Então, nenhum desses servidores ele foi impedido de diminuir a jornada de trabalho enquanto estiver em sede de recurso. Agora, e aí, respondendo a pergunta, respondendo a pergunta em relação ao prazo, como isso, a gente entende o tanto que isso é conflituoso junto aos servidores, justamente por todas as questões que envolvem, e a gente não está insensível em relação a todas essas questões. Pessoal, vamos lá, que a nossa audiência está começando. E aí, deputada, é só para informar o prazo, eu não tenho uma data certa para poder trazer para vocês, mas eu ainda mais com a dificuldade que a gente tem tido em relação a todos esses recursos e a sensibilização em relação à necessidade dessas mães, eu acredito que a gente vai conseguir isso num prazo mais breve possível. Eu posso até tentar verificar aqui se a gente já pode definir e marcar uma data para esse retorno. acho que é mais um ponto que destaca a importância de que a gente teve dois meses para trabalhar em que os trabalhadores ficaram insistindo nas reuniões, nós ficamos insistindo nas reuniões. O prazo não foi suficiente. Então, eu acho que isso está de novo apontando para a necessidade de reabrir essa mesa de negociação e suspender as resoluções até esse ponto. Queria destacar a presença aqui da deputada Beatriz Serqueira, que vocês já conhecem de muitas longas datas de luta junto, não é, gente? Passar a Bia para dar uma saudação. Gente, bom dia. Eu só queria justificar que a gente está tendo que se revezar porque a gente está fazendo obstrução de plenário, tentando impedir que o governo avance com suas pautas no plenário. Então, a gente sai, volta, não é? É próprio de momentos que a gente está em embates no plenário. Então, queria justificar, eu estava lá agora, fiz as discussões, o deputado Leleco saiu para fazer a discussão, então, daqui a pouco eu volto para fazer a discussão, daqui a pouco a Bela vai sair para fazer a discussão, que é isso, a gente se movimentando para impedir que o governo Zema tenha vida fácil nos seus projetos de privatização, de desrespeito aos trabalhadores. Lá no plenário, por exemplo, um dos vetos que está na discussão agora é exatamente uma proposição, só para vocês saberem, mas uma das questões que está lá agora, foi feita uma proposta no plano plurianual de ação governamental, ou seja, é um mecanismo de planejamento do governo, tinha uma proposição sobre pagamento de direitos, celeridade, olha só, celeridade na publicação e pagamento dos direitos legalmente assegurados aos servidores estaduais. O governador vetou esse dispositivo no PPAG, eu não consigo nem explicar para vocês por que ele é contra a celeridade, celeridade, não tinha data, não tinha valores, como eles vão argumentar que a gente não pode impor despesa ao poder executivo, eu quero dizer para vocês, de uma forma, minha breve saudação, mas a preocupação que eu tenho do momento que nós estamos enfrentando. Se nós achávamos que o governo Zema, que nós o conhecíamos no primeiro mandato, o governo Zema vai mostrar que veio agora. Muita luta, muita luta do movimento sindical, muita luta no âmbito legislativo, impediram que o governo Zema, nos seus primeiros quatro anos, implementasse o seu projeto de Estado, de poder ou de não Estado, é um projeto de não Estado. Agora, ele primeiro cuidou do seu próprio salário, vocês sabem disso? Quase 300% cuidou do salário do seu vice-governador, dos seus secretários, do seu secretário adjunto. Estava colocando aqui, o governo Zema agora em abril, já está. Enquanto a gente está discutindo isso, o que, gente? Nós estamos nessa discussão desde março, desde março, mas aqui na Assembleia vocês vieram em março. Então, desde fevereiro, desde fevereiro, a discussão é a mesma em relação à resolução. Mas, olha só, enquanto a gente está na mesma discussão, o governo já aumentou o seu próprio salário e já recebeu. Já recebeu o seu próprio salário. Aqui, olha. Ele saiu de R$ 10.500 para R$ 37.589,96 para agora, para abril, que vai chegar em 2025 com R$ 41.000, se eu não me engano, de remuneração. 300%. Então, o que me espanta, deputada Bela, e cumprimentar a vossa excelência pelo requerimento e pela audiência, e cumprimentar cadê o movimento sindical, todo presente aqui, quem faz toda a luta, o que me espanta é a rapidez quando ele decide o seu próprio salário e a demora para decidir sobre a vida de milhares de pessoas, a situação que impacta nas condições de trabalho, a situação que impacta no aumento do adoecimento dos servidores, porque essa tensão, fevereiro, março, abril, maio, caminhando quase para junho, são quatro meses, o mesmo assunto, a mesma angústia, a mesma ausência de respostas, as mesmas coisas, exaustivamente, a gente lida com os mesmos problemas o tempo inteiro. Mas é isso, cuidou dos seus 300%, está parcelado, para eu ser honesto nas informações, não é tudo de uma vez, está parcelado. Agora, 2024 e 2025, está parcelado. Também dos secretários vai parcelar, vai receber tudo, 257%, lá em 2025. Mas, então, o ponto de alerta é exatamente dessa agenda do governo Zema. uma agenda extremamente de privatização, essa discussão que nós estamos enfrentando aqui não é à toa, ela não está desconectada de um esvaziamento do serviço público, de um esvaziamento total do serviço público para entrega para privatização. Essa é a agenda que nós enfrentaremos. Então, acho que a gente precisa se perguntar, além da luta que nós estamos fazendo agora, a resolução está na comissão, nós fizemos um projeto de resolução para suspender essa resolução. Vocês se lembram que foi um caminhamento dado naquela reunião que nós tivemos aqui nesse espaço. Esse projeto de resolução está na comissão de Constituição e Justiça, ele é coletivo, assinado por vários colegas. Então, uma alternativa importante seria tentar tramitar com esse projeto de resolução, considerando que, toda vez que a gente tenta conversar com o governo, aí eu quero cumprimentar a representação do governo do Estado presente aqui conosco, mas a resposta é sempre a mesma. Eu não consegui ouvir a resposta porque eu estava fazendo obstrução no plenário, mas me corrijam se eu estiver errada. Não tem data para resolver, não tem prazo para resolver e não pode se comprometer com a resolução agora. Eu errei em alguma coisa? porque essa tem sido a resposta via de regra às pautas do movimento sindical todas as vezes que o movimento sindical faz a sua luta e nós nos somamos através de atividades aqui. Então, tentar avançar com o projeto de resolução aqui, eu acho que deve passar porque duas comissões, CCJ e mais uma comissão, talvez possa ser uma alternativa de luta também aqui, porque aí conversa se pressiona a que a Assembleia Legislativa o mais rápido. Acho que, inclusive, está agendado a Comissão de Constituição e Justiça hoje. Não sei se já terminou, mas hoje é dia de CCJ para pedir ao presidente que paute o projeto de resolução nosso, que é uma forma de caminhar. E aí, ao caminhar aqui, pressiona também o governo para tentar responder, porque, pelo diálogo, pela mobilização, pela tentativa de mediação via Assembleia, o governo, me parece, não está se importando muito. em resolver. Então, são essas as minhas considerações. Vocês me perdoem todas as vezes que a gente tiver que levantar, ir lá no plenário e voltar, porque o dia hoje aqui na Assembleia será assim, para a gente cumprir o nosso trabalho de obstrução lá no plenário. Um abraço e contem com o nosso trabalho. Valeu, Bia. Sempre na luta. Devolvo a palavra para a Elga. Cumprimento a deputada Beatriz. Sem problema, estou aqui à disposição. Sobre o outro ponto, gente, pela redução, o ponto da redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas, eu gostaria de pedir licença, deputada Bela, para poder até repassar para a Marina, porque é uma questão técnica, muito técnica, que eu gostaria que ela explicasse. Lembrando que todos os estudos para isso não é um pleito novo. Inclusive, já ocorreram algumas reduções de jornada no passado. E pela complexidade do assunto, é pior que eu me lembro dessa negociação. é passada mesmo. Mas, enfim, pela complexidade do assunto, a gente precisa fazer esse estudo bem técnico em relação à redução, mesmo com a redução salarial. Então, eu gostaria de passar aqui para a Marina para ela poder explicar. Está bom? Elga, eu vou repassar a Marina em seguida também, mas a gente está tratando das resoluções 68 e da resolução 10, 8888. Não, desculpa, 10, 688 de 2022, que expôs os trabalhadores a cumprirem plantões extras, jornadas extras de trabalho em relação ao que cumpriam. Eu acho que a gente podia tratar esse tema primeiro antes de entrar na questão da redução da jornada de trabalho. Sobre essa resolução, Elga, você tem algum retorno do governo? Não, mas... Não, mas... Não, obrigada. Não, mas... Pessoal, vamos... A Elga pediu, então, as questões que ela disse que tinha para colocar. Colocou, mas depois de escutar todos os representantes da mesa e mais quem quiser falar, a gente retorna também com a representante da CEPLAG. Vou passar agora a palavra, então, para a Marina. Marina Imediato Lara, que é da FEMIG, representando aqui a mesa de diretoria de gestão de pessoas da FEMIG. Então, para fazer as considerações. Bom dia. Bom dia, deputada Bela. Bom dia. Bom dia, deputada. Bom dia a todos os servidores, representando os servidores da FEMIG, a todos os presentes. Complemento e reforço aqui a fala da Elga, num primeiro momento, com relação à resolução que regulamenta a frequência da FEMIG. Deputada, é importante esclarecer a relevância dessa resolução, uma vez que ela trata da especificidade da carga horária de todos os servidores, de todas as carreiras da FEMIG. O Estado, ele tem apenas um decreto que trata sobre regras gerais de cumprimento de carga horária, e esse decreto permite que, por meio de resoluções conjuntas, entre os órgãos e entidades e a CEPLAG, sejam regulamentados os casos específicos, as especificidades de funcionamento de cada órgão para a sua correta prestação de serviço. E, como todos sabem, a FEMIG, para o correto funcionamento do SUS, nós temos uma série de especificidades, uma série de questões que são específicas mesmo da nossa atuação, e, por isso, a necessidade e importância dessa resolução. Além disso, essa resolução, ela reflete também uma diretriz de cumprimento da Controladoria Geral do Estado, relativa à carga horária, à forma de contabilização da carga horária dos servidores, e, conforme acordado, então, na nossa reunião de 16 de fevereiro, especificamente com relação aos servidores de 30 horas, de carga horária de 30 horas, plantonistas, 12 por 60. Sim? Exatamente. Vamos lá. Pode ser. Pessoal, vamos escutar a FEMIG. Vamos lá. Então, especificamente com relação à categoria de 30 horas semanais, plantonistas, de plantão variável, 12 por 60, a gente teve uma suspensão pontual, publicada, conforme acordado. Essa suspensão, ela foi publicada e está vigente agora até dia 1º de junho. Até 1º de junho. E, além disso, todas as demais reivindicações, deputada, é importante trazer aqui para a mesa, todas as demais reivindicações apresentadas, compatíveis com a legislação vigente, compatíveis com as recomendações da Controladoria Geral do Estado e compatíveis com as recomendações da Advocacia Geral do Estado, foram acatadas. O que resultou, inclusive, na publicação de uma nova versão da resolução, que é a resolução 10730, que trouxe uma série de alterações e incorporações. Além disso, de lá para cá, deputada, é importante pontuar também que nós realizamos diversas reuniões com representantes dos servidores, inclusive, com a presença da nossa colega Deonara, presente aqui na mesa, em que foram apresentados novos pedidos de alteração, e todos esses novos pedidos de alteração seguem esse mesmo fluxo de avaliação, de pertinência, conforme a legislação vigente, para serem acatados. Os novos pedidos também foram todos acatados, e estão em fase de tramitação para a publicação, então, de uma terceira versão da resolução. Correto? Pessoal, vamos? Marina, assim, na verdade, é importante você trazer esses esclarecimentos aqui para a mesa. Até a Beatriz estava aqui comentando comigo que o salário do governador não segue esse mesmo rito de penúria para conseguir se efetivar. Mas, assim, se tem avançado o diálogo dentro da FEMIG, por que o governo se esquivou de fazer a mesa de negociação que tinha sido pactuada na reunião conosco? Deputada, eu realmente peço desculpas. Acredito que, de fato, houve uma falha aqui com relação à interpretação, porque, por parte do governo, o entendimento até então era no sentido de que essa mesa de discussão seria instaurada no âmbito da Assembleia para a apresentação, então, de uma proposta para avaliação pelo governo. Esse era, até então, o nosso entendimento e a nossa leitura aqui da ata assinada por todos os presentes no dia 16 de fevereiro. Certo. Agora, acho que, assim, a informação que é importante vocês terem é que nós tentamos por diversas vezes instaurar de fato. esse espaço. E não conseguimos. Não conseguimos. Qual o motivo para não conseguir? Você está me dizendo também que desconhece, que não sabe por que essa reunião não foi marcada. A CEPLAC também disse que desconhece, que não sabe por que essa reunião não foi marcada. Mas, fato é que nós temos cópias dos ofícios, dos e-mails, das ligações que fizemos para a liderança de governo, pedindo para instaurar o processo, porque sabíamos que o fim da suspensão do prazo de vigência, dos pontos da resolução, ele estava para chegar e essa mesa não foi instaurada. Então, devolvo a palavra. Como eu pontuei, como eu pontuei, deputada, o governo está aberto à análise de propostas. O governo... Vamos retomar. É isso. É isso. Como já dito, deputada, o governo está aberto à análise de uma proposta. Essa proposta, como acordado, foi definida um prazo de apresentação até o dia primeiro de junho. após o dia primeiro de junho, essa suspensão, de fato, não vai estar mais válida. E, por isso, esse planejamento, como mencionado pelo servimento. Me parece... Vamos lá. Marina. Gente, olha o que eu... Me parece que o que está acontecendo é o seguinte. Nós fizemos uma reunião, acordamos um prazo de suspensão. Nessa reunião, já foi apresentada a proposta. Já foi apresentada a proposta, que era a manutenção da carga horária que vinha sendo cumprida há mais de 12 anos, há muitos, mais de 20 anos. Não, Bela, há 37 anos. Há 37 anos. Há 37 anos essa carga horária é feita, 12 para 60. Há quantos anos, Deonara? Há 37 anos. Ela é fruto do acordo de greve de 1986. E que os trabalhadores que já... E que os trabalhadores não fossem expostos a plantões extra, a horários extra de trabalho. Daqui a pouco vocês vão falar, gente, sobre o impacto que isso teve na vida de vocês, o quanto que isso desorganizou, assim, a rotina de trabalho de vocês, a saúde mental de vocês, e o quanto que isso tem gerado situações de assédio de trabalho também. Mas eu estou entendendo que se o governo reconhece que por um equívoco não foi marcada, e aí eu repito de novo, a reunião de mediação, a gente precisa sair daqui com a proposta formalizada dessa mesa de negociação e até lá não fica vigente a ampliação da jornada de trabalho. Essa é a nossa proposta. Vou devolver à Marina a palavra. Pessoal, vamos lá, que a gente está só no início e a gente ainda tem que escutar todas as categorias, sindicais, os grupos aqui. Vamos lá, Marina. Deputada, como eu falei, eu repito, o governo está aberto a receber a proposta para avaliação, e é importante considerar que essa proposta, como a gente discutiu extensivamente no dia 16 de fevereiro, ela deve contemplar a observância da legislação vigente, a Lei 15.462, que trata da carga horária das carreiras da FEMIG. Então, o que a FEMIG está fazendo enquanto um cumprimento de recomendação da Controladoria Geral do Estado e da legislação vigente é exatamente dar cumprimento àquela carga horária que, inclusive, é observada por a maior parte de todos os servidores da FEMIG. E a gente tem aqui, então, um ponto de discussão em aberto para escutar a proposta a ser trazida pelos deputados, pelos servidores. Pessoal, para não ficar só nessa também réplica, tréplica, porque eu estudei um pouquinho, aqui tem umas palavras, mas eu acho que quem mais tem propriedade para falar sobre isso são vocês e as suas representações. Então, vamos passar aqui agora. Marina, você concluiu? Por enquanto? Aí, no final, depois de escutar os trabalhadores, a gente retorna. vou passar aqui, então, ao Carlos Augusto dos Passos Martins, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da FEMIG. Carlinhos, com a palavra. Ok. Bom dia a todos. Pessoal, primeiro, para nós, trabalhadores, para vocês, trabalhadores que estão aqui acompanhando, tudo isso que está sendo falado aqui, não precisamos ficar repetindo ou especificando ou dando justificativa técnica para vocês, porque vocês já estão vivendo essa situação na pele. Isso é tranquilo. O que eu queria frisar é que essa discussão é uma discussão antiga que já vem sendo travada há muitos meses, ali lá há anos, porque nós, trabalhadores da FEMIG, a gente vem sofrendo há anos, como o pessoal fala, a cada ano uma nova novidade, uma novidade sempre que vem para retirar direitos ou nos ameaçar. Nós estamos vivendo isso, vocês lembram, desde antes da pandemia. Infelizmente, infelizmente, é a nossa vida, a nossa jornada enquanto trabalhadores da rede FEMIG. Mas eu queria, e por isso que foi bom a Bela e os deputados, o Leleco e os outros deputados terem agendado essa audiência pública, porque o que eu queria é só reafirmar uma questão que foi discutida lá em fevereiro. Em fevereiro, nós fizemos uma greve que durou três dias e houve um acordo. Houve um acordo. Houve um acordo com os deputados, houve um acordo com a FEMIG, com a Procuradoria do Estado e com a CEPLAG. Tudo bem que eles falam que a nossa greve terminou por uma decisão judicial, porque também havia uma decisão judicial, uma liminar, que o governo entrou falando que a nossa greve é ilegal, que os síndicos não representavam os trabalhadores. Mas até essa decisão judicial que nós cumprimos, porque era uma liminar, ela já caiu, porque foi julgada agora em abril pelo tribunal e o tribunal considerou que o movimento não era ilegal. O tribunal considerou que não cabia a justificativa de que os síndicos não representam. Então, até isso nós temos. Mas tudo bem, porque entre o cumprimento da liminar, que foi lá em fevereiro, e o julgamento que foi agora, há duas semanas, não estava para a gente retomar a greve para o retomar. E também, porque como houve um acordo, nós tivemos o bom senso de considerar que havia seriedade por parte da FEMIG e do governo em querer tratar do assunto sem precisar do conflito, sem confronto, sem precisarmos fazer a greve para impor. E tivemos, gente, a intermediação dos deputados, que olha que os deputados tiveram o bom senso, porque eles não se posicionaram lá no dia só. Os trabalhadores estão com a razão, FEMIG engole seco. Não. Os deputados propuseram, há uma controvérsia, vamos sentar e discutir? Vamos construir uma alternativa? Ah, mas a FEMIG não quer sentar com os síndipres, não senta com o representante dos trabalhadores para discutir proposta. Porque a Renata está falando, a Marina está falando, que recebeu proposta, que discutiu. Como assim, se nós recebemos um ofício de vocês se negando a sentar com o síndipre para receber as propostas ou discuti-las? Como assim? Ah, mas eu recebi. Olha, espera aí, proposta tem que ser feita pelos trabalhadores e discutida e debatida. Mas aí, olha só, os deputados tiveram um bom senso em chamar uma intermediação para que fosse feita aqui essa discussão. Pronto, não quer sentar lá? Tudo bem, vamos sentar aqui com os técnicos daqui, nós tivemos aqui, trouxemos os documentos das leis e as nossas justificativas e propostas para os técnicos da Assembleia, que ficaram de usar para fazer estudos, aí não era uma discussão nem política, mas ficaram esperando agora a outra parte. Ué, quer dizer, quer dizer, para trazer agora a argumentação deles, a justificativa deles, para que então definisse se cabia ou não a resolução nos termos dela, ou na forma que ela estava. Até isso, os deputados tiveram bom senso. Mas aí, gente, acham que a gente é trouxa, vocês são trouxas, e que poderíamos engolir ou empurrar a goela abaixo decisões, decisões através de uma resolução, nem de lei, e impôs trabalhadores. Vocês vão chiar, vocês vão reclamar, mas podem espernear, mas cumpra-se. Ponto. Foi isso que eles acharam. Aí, eu só queria pontuar aqui, tanto para a Femiglinia e para a CEPLAG, porque vocês, eu compreendo, Elga, eu compreendo que vocês não estão lá na gestão dentro dos hospitais e, de repente, nem entendem os efeitos ou os reflexos de tudo isso que foi feito na resolução. E era isso que a gente estava, naquela época, tentando mostrar para vocês. Nós não somos contra regulamentar o comprimento de carga horária, jornada, nada disso, pelo contrário. Mas estávamos tentando alertá-los. Olha o efeito dessa forma que vocês estão propondo. Eu quero pontuar aqui, tem mais de um mês que a resolução está vigente, que começou 1º de abril, mesmo sem aplicar o item do 11º plantão. Então, eu só vou pontuar para vocês e para os deputados, para registro, todos os efeitos que essa resolução trouxe na Femig. Pelo menos alguns graves. qual era o objetivo da resolução que ela falou? Moralizar o serviço e garantir produtividade, certo? Pois bem, olhe os efeitos. Depois que a resolução foi implantada, Alberto Cavalcante alterou a jornada de trabalho, o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores plantonistas do ambulatório, passando todo mundo para diarista, numa canetada só. Quem são esses profissionais? Pessoas que estavam 25 anos trabalhando no sistema de plantão, que tinham toda a sua vida programada nesse sistema. Pessoas que, quando fizeram o concurso, foram contratadas para virem trabalhar como plantonistas nesse setor. Aí chega uma chefe, esfrega uma resolução na cara de todo mundo, porque agora as chefes dos hospitais estão fazendo isso, tudo agora eu tenho uma resolução, a partir de 1º de maio todo mundo diarista. Dançou a vida de todos os servidores, certo? Ah, mas melhorou o serviço, já que o objetivo seu é esse, segundo vocês. Não, sabe o que eles fizeram com essa mudança? Desativaram parte do serviço prestado à população no serviço ambulatorial. Fechou, deixou de dar assistência à população, diminuiu o número de cirurgias, diminuiu o número dos exames, porque passou a ser regulado dentro de segunda a sexta. Tivemos com a direção do hospital, falamos, mas que ideia é essa, gente? O Estado está aí para prestar serviço a um hospital oncológico de referência, vocês vão reduzir atendimento? É, porque temos que cumprir resolução. Alberto fizeram isso. Então, reflexo para o paciente, reflexo para um serviço por causa de uma resolução de cumprimento de jornada de cargo horário que estava sendo cumprida. Estava tudo normal. Além disso, tá, gente? Vários hospitais, inclusive no Júlia Kubitschek, porque agora as chefes falam que elas têm carta branca para gerir do jeito que elas quiserem, retirou o descanso noturno dos funcionários do plantão noturno. Retirou. Os funcionários tinham sempre direito a três horas de descanso. Isso é referência, inclusive, com a CLT. E aqui cabe um destaque, que ela falou que aprimorou a resolução, que soltou a primeira e depois aprimorou a segunda. Na primeira, previa esse descanso. Estávamos discutindo e avançando para regulamentar isso na FEMIG. Na segunda, eles retiraram os descansos, não prevê mais, mas aí nós temos uma CLT, que é referência, nós temos o cumprimento desse descanso. Há anos, que era uma prática e uma necessidade. O que a chefe fez? Olha, agora tem uma resolução, não tem mais três horas de descanso, a partir de agora é jantar uma hora e voltar para o setor e continuar trabalhando 12 horas. Ela tem essa autonomia? Tem, por causa da resolução. Nos outros hospitais, como o João 23, por que o povo está aqui revoltado e está falando que vocês estão atrapalhando a vida deles? A nossa chefia da enfermagem chamou todo mundo e determinou, a partir de agora, por causa de uma resolução, ninguém mais da enfermagem, ninguém mais que é plantonista pode fazer troca emergencial. O que é troca emergencial, gente? Nós somos plantonistas e temos que cumprir aquelas jornadas, dias, feriados e tal. Como que funciona em qualquer hospital e sempre funcionou? Eu tenho a minha necessidade de uma doença imprevisível de um parente, sei lá o quê, eu tenho o meu pai adoeceu na hora que eu estava sem indicar, sei lá o quê, para não deixar descoberto o plantão, qual é a nossa prática? Contacta o colega e faz uma troca de plantão. Um outro vai trabalhar para mim e eu pago depois. O que a chefia fez? Está suspenso a partir de agora as trocas emergenciais por causa da resolução. Uai, mas e quando eu tiver o meu filho doente, parente e minha necessidade? Não, falta. Falta, você vai faltar. Uai, se eu faltar, como é que fica o serviço? Problema de quem ficar trabalhando. Foi a resposta que tivemos oficialmente. Isso. Aí o paciente que está lá vai ter uma sobrecarga e aquele tem todo. Isso tudo, sim, e isso por causa de quê? Por causa de uma resolução, segundo a chefia. Eles apresentam isso. Funcionários sendo removidos de setores de forma arbitrária, sem nenhuma discussão, porque antes tinha discussão. Adaptação, necessidade. Não, a resolução me permite pegar alguém que trabalha com adulto há 30 anos e amanhã remover para ir para uma pediatria fazer assistência. Isso está na resolução. ou seja, desde que foi implantada a resolução, não vou nem falar aqui das cargas horárias a mais que as pessoas de 20 horas, que o pessoal de 16 horas. Olha o absurdo de vocês. O pessoal de 20 horas tinha que trabalhar as 20 horas dentro da semana. Já tinha uma escala montada, adaptada para o serviço. veio a resolução, desmontou tudo e mandou eles fazerem agora 6 horas e 45 minutos. Aí a pessoa falou, mas eu não quero fazer 6 horas e 45 minutos. Eu faço 6 horas para completar a carga horária. Não, é 6 horas e 45 minutos. Como é 6 horas e 45 minutos, você é obrigado a ficar no hospital mais de uma hora por causa do horário de almoço. Porque pela lei, que aí tem uma outra lei que determina, acima de 6 horas, você tem que cumprir uma hora de almoço. Aí a pessoa falou assim, mas eu não quero ficar aqui no hospital, dentro do hospital mais uma hora para cumprir o horário de almoço. Ah, mas tem uma resolução. E aí a pessoa fica 7 horas e 45 minutos parada lá dentro só para cumprir a resolução. Gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês da FEMIG, da CEPLAG para os deputados é que de duas, uma. Ou essa resolução não tinha objetivo nenhum de moralizar serviço, de fazer cumprimento ou de garantir produção nem nada. Porque não é o que está tendo como efeito. O que está tendo como efeito é que vocês deram uma autonomia para todas as chefias fazerem o que quiser da forma que quiser. E sem um objetivo de produção, de ampliação. Sei lá, não tem um objetivo, claro. Não há um resultado. Ou é isso, ou então, quem elaborou a resolução não tem conhecimento de como funciona o hospital e está trazendo essas consequências. seja o que for, Elga, seja o que for, Marina, nós estávamos dispostos a fazer essa discussão para pontuar para vocês. Olha, se fizer desse jeito, vai ter esse efeito. Qual é o objetivo seu? Vocês falaram com a gente uma vez. O objetivo é garantir cumprimento de jornada de trabalho. Ótimo. É moralizar a forma de troca. Ótimo. Mas o que vocês fizeram foi o inverso. Agora virou essa zona. as pessoas faltando. O índice de falta, depois que a resolução foi implantada com esse negócio de troca do plantão no ambulatório de urgência do João XXIII, passou para 25% por plantão. Pensa, 25% de faltas. E o que eles falam? Problema do funcionário que vai ser descontado. Claro, entre levar meu filho que está doente, um parente doente no hospital e eu ter a falta, claro que eu vou optar por isso. Mas vocês percebem que a nível de serviço, de produção e tal, não traz nenhum resultado? E que não é bom senso, é idiotice impor que você não pode fazer uma troca de plantão, sendo que isso já era tradicional? Bom, se é este o efeito até hoje, desde o primeiro de abril, vai piorar a partir de primeiro de junho, porque agora amplia. Agora, além disso, está impondo ao pessoal 30 horas a fazer um plantão a mais. De graça. De graça. Não, e vamos ter despesa, porque eu vou ter que pegar mais ônibus e tal. Eu sei que tem toda uma argumentação técnica que eles apresentaram lá, matemática, e nós, na época, sim, é mentira, nós também mostramos tecnicamente que não procedia, que não era esse o princípio. Pesquisamos, gente, mostramos como é que funciona a nível federal, mostramos como é que funciona aqui na prefeitura de Belo Horizonte, mostramos tudo isso na época, mas eles ignoraram e tiveram o tal do argumento que compararam a gente com o diarista, porque eles querem X número de horas trabalhadas a ano. Bom, tá, então ficou esse impasse que nós pretendíamos sair desse impasse técnico de discussão através da mesa, através de uma sentada, cada um trazendo documento. Nós pegamos esse decreto que determinou a resolução e pontuamos, mostrando que tudo que é referente a plantonista no decreto, a FEMIG já cumpria sem a resolução. Estava cumprindo tudo e que nós cumprimos sem necessidade de pagar um plantão a mais. Mostramos isso para eles, mas não ignoraram e tal. E temos tudo isso. Mas tudo bem, eu só estou querendo, não vou entrar aqui no debate técnico, não é porque nós não argumentamos sobre tudo isso que vocês nos falam. Ah, mas tem isso aí. Nós já falamos tudo isso, nós não argumentamos. Mas eu não vou entrar nos detalhes, porque uma audiência não cabe aqui fazer muita conta. Eu só vou usar princípios. Mas só para justificar para vocês que não procede essa forma que vocês estão colocando do plantão a mais, é uma questão bem simples. A própria FEMIG reconhece, e os contratos quando a gente entrou para a FEMIG e os concursos quando saiu o edital, reconhecem que todo plantonista de 30 horas tem um sistema de trabalho, sistema de trabalho, você tem que trabalhar desse jeito, 12 horas de trabalho, 60 de folga. Isso é reconhecido, isso não é questionável, isso não é discutível, nem no aspecto legal, nem no aspecto de entendimento, porque está escrito. não, está escrito lá, interpretação não, está escrito. Pois bem, com este, com essa medida que vocês estão impondo a partir de junho fazer um plantão a mais, o que vai resultar? As pessoas vão trabalhar 12 horas e folgar 48. se eu vou folgar 48 em vez de 60, estão descumprindo um acordo, estão descumprindo uma lei, estão descumprindo uma própria determinação que já existe sobre os plantonistas. Então, não tem lógica. Então, é simples, não vou nem entrar no direito adquirido, que já estamos tantos anos, extremo todo, eu falo que mesmo na perspectiva deles, não tem lógica o que eles estão nos pedindo. Ou você que folga 12 por 60, eu quero que trabalhe um plantão a mais. Ou então, não é mais 12 por 60, é 12 por 48. É 12 por 48. Né? Não, depois é. Acabou. Então, na semana, vai dar 48 se eu tiver de trabalhar um plantão a mais dentro daquele mês. Bom, eu encerro por aqui, tá? E só encerro fazendo a seguinte proposta, tá? Gente, eu gostaria que o líder do governo estivesse aqui, o Gustavo Aladares, porque foi com ele que nós discutimos em fevereiro, enquanto representante do governo, foi ele que ligou, pegou o telefone na hora da audiência, ligou para alguém, e foi ele que propôs a gente ir lá para a FEMIG, ser plaga, enfrentar com uma comissão de deputados para negociar. E foi ele que saiu de lá dando a palavra dele, enquanto deputado, líder de governo, de que manteria um processo de diálogo com a gente, que manteria uma discussão antes de 1º de junho para que fosse construída uma nova proposta. Eu gostaria que ele estivesse aqui, porque eu quero falar o seguinte com ele, que nós esperamos dele enquanto deputado, enquanto líder de governo, não é nem que ele compreenda a questão se é legal ou não é, não é nem que ele compreenda se quem está com a razão é a FEMIG ou somos nós, o que queremos dele é que ele tenha a palavra enquanto servidor público, enquanto representante do povo que falou diante dos trabalhadores e das mães que estaria construindo uma solução e agora não está mais. Isso que eu queria, que ele mantivesse a palavra dele. Enquanto... Carlinhos, retoma aqui a palavra, mas eu acho que a sua fala foi muito... cirúrgica, cirúrgica, no sentido de apresentar os resultados concretos da resolução na vida de vocês e também o que na prática ela significa, que é a ampliação da jornada de trabalho, perda de direito adquirido. Isso não cabe, isso não cabe. Então, assim, tem relatório de CGE, tem argumento da GE, tem isso, tem aquilo, mas tem a Constituição, tem a Lei do Trabalho que fala que a gente não pode ampliar a jornada de trabalho das pessoas sem reajuste salarial. Então, assim, agradeço, eu vou ter que sair, então eu passo a presidência para poder obstruir o plenário também, então eu passo a presidência agora para o deputado Leleco para convidar a próxima convidada. Eu espero, espero estar à altura aqui das companheiras, né? Nosso trabalho tem sido este. Primeiro porque nós, nós terminamos agora lá no plenário para se ter ideia, nós temos mães de pessoas com espectro autista naquele plenário onde um abaixo-assinado de 10 mil assinaturas foram desenrolados para buscar, no mínimo, a sensibilidade do governo para a queda deste veto. Então é importante que essa luta de vocês aqui hoje anime aquele povo que está ali, que está sem colocar a mão na consciência. Então, além do Carlinhos, que eu não tenho dúvida alguma, eu ouvia desde o plenário quando retornei para cá, nós vamos contar agora com a contribuição da fala da nossa companheira Deonara de Almeida Silveira, diretora executiva também do Sindicato dos Trabalhadores e Saúde de Minas Gerais. Então, bom dia. Eu acho que é, primeira coisa, é fundamental entender que essa jornada, 12 por 60, é uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras da rede FEMIG, que, em 1986, fizeram uma greve histórica que durou mais de três meses, em que as pessoas passaram fome, que a gente precisou fazer arrecadação de alimentos para distribuir cesta básica para os trabalhadores da saúde que estavam em greve. A gente precisou fazer livro de ouro para poder pagar a conta de água e luz dos trabalhadores que estavam em greve, porque o governo cortou os salários e os trabalhadores mantiveram a greve e esta greve conquistou o direito do horário corrido e, a partir da conquista do horário corrido, foi garantida a jornada 12 por 60. Isso é uma conquista histórica dos trabalhadores da rede FEMIG. Isso não é que os trabalhadores da rede FEMIG estão descumprindo, estão devendo. Os trabalhadores da rede FEMIG conquistaram essa jornada. E esta jornada foi conquistada para organizar o serviço para que a gente prestasse, como a gente prestou nesses anos todos, um bom atendimento à população mineira. Foram os trabalhadores da rede FEMIG, foram os trabalhadores do SUS que, durante a pandemia, ficaram nos hospitais enfrentando de frente um vírus que todo mundo tinha medo dele. E as pessoas tiveram medo de nós. Quantos de nós teve a família que a gente não podia visitar, a família que não ia nas nossas casas, os nossos filhos que a gente não tinha com quem deixar para ir trabalhar, porque a gente estava enfrentando um vírus, porque todo mundo estava com medo e a gente estava de frente. A gente estava de frente para um vírus desconhecido, a gente estava de frente para a morte, para o risco de a gente mesmo morrer. A gente viu nossos colegas de trabalho morrendo, a gente viu nossos familiares morrendo, a gente viu os pacientes morrendo, a gente precisou dizer para os pacientes, depois deles ficarem com 40 dias em coma, que a esposa tinha morrido, que o filho tinha morrido, e a gente precisou, às vezes, avisar que a família inteira tinha morrido. E a gente precisou, muitas vezes, ficar até não sei quantas horas, porque o colega nosso de plantão que ia nos substituir, descobriu que estava com Covid e não podia ir, porque o colega nosso que ia nos substituir, não pode ir, porque a mãe tinha morrido, o pai tinha morrido, o filho tinha morrido por causa do coronavírus. E é a hora que a pandemia refecesse por causa da vacina, é esse o troco que o governo dá, é esse o reconhecimento que o governo dá e aumentar a carga horária e prejudicar a vida de todo mundo, porque todo mundo estava organizado para um tipo de jornada de trabalho. Todos nós estávamos organizados para dar plantão 12 por 60, para fazer plantão nos ambulatórios, para fazer, para trabalhar às 20 horas com a jornada, todos nós estávamos organizados para fazer o trabalho que a gente fazia, porque nós, a grande maioria dos trabalhadores da FEMIG, para construir o SUS, para prestar, para que, se pudesse ter assistência à saúde do conjunto da população mineira, a gente trabalha mais de um lugar. A gente não trabalha mais de um lugar porque a gente quer ficar rico, porque a gente sabe que, como trabalhador da saúde, a gente nunca vai ficar rico. A gente nunca teve na vida 300% de aumento. A gente, ó, mingou para ter 10%. A gente, a gente brigou para ter 10%, para ter mais 24% de aumento no ano passado. O que o bonito governador fez? Entrou na STF para barrar o nosso aumento, mas ele tem 300% de aumento. E aí, qualquer reconhecimento que ele faz por tudo que nós, trabalhadores da enfermagem, da saúde, nós fizemos. Por tudo, gente. Por tudo. O reconhecimento é aumento da carga horária de trabalho. Nós vamos bagunçar a vida de vocês. Entendeu? Vocês vão... Ou pedem demissão da Femiga, ou pedem demissão do outro trabalho, ou falta. Entendeu? Vocês não podem cuidar dos seus filhos. Vocês não... Vocês têm que reorganizar a vida de vocês. Então, é um governo que visa destruir os trabalhadores e as trabalhadoras da Femiga e da saúde desses pais. Para quê? Para privatizar. Porque ontem o secretário de saúde disse lá na abertura da conferência que tem milhões para não sei o quê, milhões para não sei o quê, mais milhões para nos hospitais, mais milhões para a atenção primária, mais milhões, milhões, mas não tem nenhum reconhecimento dos trabalhadores. Nenhum. Por que que quando estudou aumento para o governador não já estudou aumento para os servidores da saúde? Ó, gente, nós estamos aí com quantos trabalhadores? Nós temos mais de mil trabalhadores da saúde que hoje recebem a remuneração, não estou dizendo de salário base, eu estou dizendo que recebem uma remuneração menor que o salário mínimo. O que é o troco do governo? é uma resolução que faz essa bagunça toda que o Carlos disse muito bem, que a gente não precisa ficar respondendo, faz essa bagunça toda na vida dos trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG, enquanto a gente, na verdade, tinha que estar sendo reconhecido, e o reconhecimento seria que a gente teria que ter reajuste digno, a gente teria que ter salário digno, o governo já deveria estar dizendo como é que vai pagar o piso da enfermagem, porque ele está dizendo que já paga e todo mundo sabe que é mentira. Então, é isso que a gente tem a dizer para esse governo. É um absurdo nessa conjuntura pós-pandemia vir tirar o direito de uma conquista de greve de 1986. São 37 anos e se não funcionasse, a FEMIG não tinha dado a resposta que deu durante a pandemia. Então, funciona. Então, esse governo tem a obrigação de reconhecer a FEMIG e esse governo tem a obrigação de reconhecer essa jornada e tem a obrigação de revogar essa resolução. Se preciso for... revoga! 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 Podem ficar de pé. Quem está aí no plenarinho também, faz esse povo escutar. Revoga! Revoga! Gritem que eles escutam. Revoga! 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 Levoga... Obrigado! Se o grito do povo não incomoda os ouvidos que estão surdos para ouvir o grito e o clamor das trabalhadoras e dos trabalhadores, que os deputados possam compreender o tamanho dessa luta e da energia que vocês têm. Obrigado, Deonara, também, que contribui aqui com a fala. Nós vamos ter agora uma fala que nos traz o tamanho da sensibilidade que precisamos para entender aqui a pauta colocada. Nós vamos ter um vídeo também durante essa fala. E eu pediria que durante esse testemunho, posso dizer assim, que a gente pudesse ouvir com atenção e lembrar que nós estamos sendo acompanhados também pelos trabalhadores que não puderam vir, pelos familiares desses trabalhadores. E não é pouca gente, não. Não é? E nós não queremos pouco também, não. Queremos, no mínimo, o nosso direito. Nós vamos chamar, então, para a sua fala a Geisa César de Faria. Ela é técnica de laboratório do Hospital Alberto Cavalcante. E vai trazer também um vídeo alusivo com outros testemunhos. Vamos ouvi-la. Bom dia a todos. Com imensa tristeza que eu estou... Eu vou pedir o técnico do som que dê um pouquinho mais de volume, porque alguns de nós falam... Chega mais perto. Ela é mais alta também, aqui o microfone. Chega aí. Bom dia, gente. Bom dia. É com muita tristeza que eu estou aqui hoje por esse motivo, sabe? Porque a gente perdeu uma conquista de vários anos. E não como pais. Uma conquista também das pessoas com deficiência de ter o direito de ter os seus pais acompanhando o seu tratamento. Eu sou mãe... Hoje ele é um adolescente de 15 anos, autista. O nome dele é Daniel. E eu tenho essa redução de jornada desde que ele tem quatro anos. E graças a... Em todos os relatórios que eu apresento para a FEMIG, de seis em seis meses, aquela infinidade de papel, que lá está escrito dessa forma. A evolução, o desenvolvimento do Daniel é devido ao acompanhamento da mãe nas atividades que não se reduzem só às clínicas, aos atendimentos clínicos. A maior parte é em casa, sabe? Você tem que ensinar seu filho a brincar. Você tem que ensinar seu filho a desenhar, a colorir tudo. Tudo que uma criança típica dá conta de fazer sozinha, uma criança autista não dá. E, assim, a vida de uma mãe, de uma pessoa, uma criança com deficiência é só lutar. E, quando você acha que você venceu uma etapa... Porque, assim, eu converso com muitas mães, incentivo, corre atrás dos seus direitos, porque seu filho tem capacidade de ter um desenvolvimento, uma condição igualitária. Eu me deparo com uma ligação da FEMIG. Em fevereiro, do dia para a noite, eu recebo o telefonema da Érica, assistente social da FEMIG, falando, Geisa, a partir de amanhã, você volta à sua carga horária normal, de 40 horas. Eu trabalho no Alberto Cavalcante à noite. Não tinha vaga para me trabalhar à noite sim, à noite não. A minha chefe me colocou em plantões arbitrários dia e noite, muitas vezes fazendo 24. E com quem eu deixo o meu filho? Quem que quer ficar com uma criança autista? E todos nós sabemos que a rotina é fundamental para uma pessoa com autismo. E, do nada, eu tenho que me virar pessoa para levar meu filho no tratamento, porque, se ele perder, se ele ficar faltando, ele perde a vaga, porque é disputadíssima, porque a gente não tem profissional qualificado, inclusive no Estado, que o nosso governador, inclusive, vetou a criação de centros para tratamento de autismo. Então, o exemplo tinha que vir de cima para baixo, a gente não vê as pessoas com deficiência sendo respeitadas no Estado. Escola é outro problema, que eu tive que colocar o meu filho na escola estadual esse ano, por questões financeiras, porque todo mundo sabe que os tratamentos são caríssimos. É uma falta de conhecimento, de boa vontade das escolas também. Então, simplesmente você... E falar, agora, igual a Elba falou, que não são insensíveis. Se isso não é insensibilidade, é o quê? Eu não conheço outra palavra para definir uma maldade dessa. Sabe? Pois é, mas hoje em dia, para quem não sabe, são 36 crianças autistas para 100 nascidas. Só um minutinho. Hoje você não... Só um minutinho. Olha, eu sei que todos nós estamos aqui na luta, mas as pessoas... Não, mas eu quero dizer isso. Porque também, o que está claro para nós aqui, é que nenhum de nós veio aqui no sentido de maltratar a pessoa que representa. Então, as pessoas precisam aqui, às vezes, fazer, buscar uma informação, ligar. Então, esse é o sentido. Nós também estamos nos cuidando aqui, pedir desculpas, se às vezes isso pode parecer, inclusive de nossa parte, alguma falta de atenção. Mas porque a gente precisa utilizar isso hoje. Desculpa, não foi para chamar a atenção de ninguém, mas para a compreensão do processo. E a gente, tendo as duas aqui, inclusive, queria dizer que o que nós queríamos que estivesse aqui para escutar tudo que vocês estão escutando, seria o próprio Zema, e nós estamos aqui com o líder de governo. Então, olha, então nós estamos aqui com o líder de governo, que é o deputado Gustavo Valadares. Pessoal, eu peço isto. Eu pedi para te interromper, porque nos foi pedido o tempo inteiro que o deputado Gustavo Valadares aqui estivesse. Então, ele está aqui. Então, nós entendemos isso, que ele é um deputado desta casa, e foi solicitado a ele algumas questões, inclusive, para manutenção. Por isso, viu, Gustavo, eu estou aproveitando a sua presença. Se o senhor quiser fazer aqui, inclusive, uma fala, seria importante. Eu te peço desculpas, e depois a gente volta a escutá-la. É importante escutar o deputado Gustavo, líder de governo, não é, gente? Sim, posso ser. Então, seja bem-vindo, e estamos a te ouvir. Bom dia. Bom dia. Deputados Leleco. Por enquanto, só Leleco, não é? A Bela estava aqui durante todo esse tempo, estou, inclusive, ocupando espaço. A deputada Beatriz está agora em plenário também, estava até poucos minutos atrás na tribuna. Eu peço perdão de não estar aqui durante todo esse tempo. São vários os assuntos que nós estamos tratando ao longo desta manhã aqui na casa. Reunião no plenário, tentando desamarrar a questão da obstrução, da oposição com relação aos projetos que estão na pauta, inclusive dois vetos. Outras questões que já chegaram na manhã de hoje para a gente. E essa questão de vocês, que é também muito importante para todos nós. Eu participei, se não me engano, em fevereiro, não é, Elga? Um pouquinho antes do carnaval. Não foi? Na quinta-feira, antes do carnaval. Nós participamos, eu participei aqui de uma audiência pública, estavam aqui Leleco e Bela, Beatriz. Provocamos uma reunião na Secretaria de Planejamento. De lá, houve alguns desdobramentos. Algumas questões foram encaminhadas e resolvidas. Outras, como esta hora aqui discutida, não. Nós temos um prazo para entrar em vigor a resolução. Resolução? Um item da resolução, que será o dia 1º, 1º de junho, depois de amanhã, 48 horas. O que eu quero passar a vocês é que, independente da publicação da resolução no dia 1º, as portas para a continuidade das conversas e negociações não vão se fechar. Deputado, 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 esse... É porque o pedido, o pedido é uníssono, a gente compreendeu, foi esse chamado seus que fez o Gustavo vir para cá. Então agora peço que a gente possa ouvi-lo. Ele compreendeu que o nosso pedido... Eu já... Não apenas de hoje, mas já de algum tempo, eu sei qual é o pedido de vocês. Nós entendemos... As nossas... Vamos... Vamos ouvir o líder de governo, o deputado Gustavo. Eu não vim aqui, assim como as meninas que estão aqui representando de forma muito competente o governo. Nós não viemos aqui para criar ilusão na cabeça de ninguém. Eu não ficarei aqui falando nada para que vocês saiam daqui com uma ilusão que não se torne realidade em breve. Eu não farei isso. Eu prefiro a vaia, eu prefiro a rejeição do que criar uma expectativa mentirosa na cabeça de vocês. O que eu... Vamos permitir. Então, é o seguinte. Muito obrigado. O que nós... Eu, como líder de governo, e as meninas que estão aqui representando a FEMIG e o governo, o que nós podemos afirmar a vocês é que nós continuaremos buscando uma forma de resolver o problema para todos. O governo tem também um problema. O governo precisa resolver um problema, se não me engano, de dois plantões a mais que precisam ser feitos. Ele precisa achar uma forma de se resolver. Espera aí. É um problema que o Estado tem. Assim como é para vocês um problema o aumento da carga horária. Então, o que eu quero passar a vocês é o seguinte. Eu estou aqui em nome dos deputados que compõem a base de governo, assumindo um compromisso, que as meninas já confirmaram comigo ali, o que não é novidade para mim, de que as conversas não cessarão no dia de hoje, Leleco, deputado Leleco. A mesa está estabelecida. A mesa está estabelecida. Nós vamos, obviamente, dentro dos nossos limites, tentar resolver esta questão. O que eu não vou fazer aqui hoje é dar a vocês uma sinalização de algo que não seja verdadeiro. Eu ainda não fui, eu ainda não sou a pessoa detentora da caneta que resolve o problema. Vontade até não me falta, Leleco. Eu tenho muito... Eu, assim como V. Exª, eu tenho certeza que V. Exª também aspira o cargo um dia de ser, por que não, governador de Estado. Esta não é a minha caneta. A minha caneta... A minha caneta não resolve o problema, moça. Mas eu tenho o papel, a obrigação de buscar caminhos, de abrir portas, de sentarmos em uma mesa para buscarmos negociações. E é o que nós continuaremos fazendo. Então, eu passei aqui hoje para dizer que eu reconheço o pleito, assim como as meninas reconhecem o pleito de vocês. Nós temos, sim, dificuldades hoje. Nós temos o calendário de depois de amanhã, dia 1º de junho. Mas nós vamos continuar trabalhando para resolver para todos, para o Estado e para vocês. É o que eu posso trazer no dia de hoje. No mais, bom dia. Deputado, muito obrigado pela atenção. Antes da sua saída, num processo de negociação, num processo de negociação, nós entendemos aqui que o pedido e o clamor dos trabalhadores é pela revogação. Mas se a sua expressão é esta, de liderança de governo, de que a mesa está instalada, o pedido que se faz é da prorrogação. Então, eu quero só fazer esse pedido de sensibilidade, porque em 48 horas, deputados Valadares e representantes do governo, se em 48 horas, com a mesa instalada, nós trabalharmos no sentido da prorrogação, nós teremos, pelo menos, um apontamento. E não é ilusão. Porque, veja, de nossa parte, nós estamos aqui porque somos também do Partido dos Trabalhadores. De que lado a gente estaria? Então, nós não estamos vendendo ilusão. Nós estamos acompanhando o caso das mães, que, a efeito, antes da sua fala, uma mãe dizia aqui que foi comunicada no dia anterior que deveria cumprir um plantão a partir do dia seguinte e que, não tendo os plantões correspondentes ao cuidado com os filhos, com o filho, Daniel, ela teve que ser obrigada a cumprir numa jornada distante da sua relação com o filho. E é isto que nós estamos colocando aqui, porque, ao tratar aqui de uma instrução normativa interna que trata da vida das pessoas e que a sua suspensão ou prorrogação ela mexe com a vida das pessoas, o nosso pedido, deputado, é um pedido, é que o senhor trabalhe nessas 48 horas para a gente conseguir prorrogar. Aí sim, a mesa terá sentido de existir. Porque, não tendo nada para a mesa discutir, resta aos trabalhadores trabalhar de graça para o Estado, isso elas podem fazer. Então, é isto. Então, é um pedido. Olha, o deputado atendeu ao meu pedido, ele já estava de saída. Então, se eu estou equivocado no nosso encaminhamento, que vocês possam se manifestar. O nosso pedido ao líder de governo, deputado Gustavo Aladares e às representantes da CEPLAG e da FEMIG, que possa trabalhar na prorrogação desde esse pedido que fazemos. É isso que fazemos. Está bem. Aí tem sentido ali. O deputado Leleco, assim como a deputada Bela, assim como a deputada Beatriz, todos eles têm legitimidade para propor o que quiserem. E é um pleito, um pleito justo que vem... Que vem... É coroado com a presença de vocês aqui. Nós levaremos este assunto. Eu, assim como as meninas, não podemos assumir... Levaremos. não podemos assumir este compromisso aqui, Leleco. Está bem? O pedido está feito, recebido, assim como as meninas, eu... Assim como as meninas, eu também levarei isso à frente. Eu não posso assumir com vocês que o pedido será atendido. Eu não farei isso aqui. Está bem? Um abraço a todos. muito obrigado e bom dia. Olha, o Carlinhos... O Carlinhos está... O Carlinhos aqui está nos informando. Nós temos uma assembleia convocada com esses trabalhadores para o dia de hoje. Então nós vamos ouvir aqui as pessoas que se prepararam para a fala. Eu não tenho dúvida que vocês têm esclarecimento suficiente para tomar as decisões que precisam ser tomadas. E vão contar com o nosso apoio. Porque não é ilusão. Vão contar com o nosso apoio. Eu posso... Eu posso pedir que a nossa mãe, trabalhadora, eu mesmo com esse tipo de desincentivo, dê continuidade à sua fala. Obrigado. Então, gente, diante disso tudo que a gente ouviu, eu só vou pedir uma coisa. Que se cumpra a lei federal que já está aí, que não foi uma lei arbitrária. Ela foi fruto de muita luta e sabe o quanto é importante dar o direito das pessoas com deficiência de ter um tratamento. E de ter a companhia dos pais para esse tratamento. Porque eu tenho certeza que o Daniel não vai ser um dependente de Loas graças ao tratamento que ele tem contínuo. a minha luta e a minha insistência. Então, isso não é um privilégio. Essa redução de jornada não é privilégio. Eu pergunto aqui, será que alguém aqui queria ter essa redução? Não, a gente não tem por que quer. É porque a gente precisa. Porque os nossos filhos precisam. Então, olhem com carinho a respeito disso. A questão da nomenclatura. O autismo, por exemplo, ele já está incluso na classe das deficiências. Inclusive, tem carteirinha de identidade específica. E os outros casos também. Porque a questão do tratamento, o de um tratamento especializado, ele é diferencial no desenvolvimento de uma pessoa. Então, vão dar ao deficiente essa oportunidade. Obrigado. Você vai utilizar o vídeo. O Tales vai colocar aqui o vídeo também. Carlos, perda. Vão se preparando aí para aquilo que vocês não podem abrir mão. Eu sou a Elenice, técnica de enfermagem, servidora, trabalho no Hospital João XXIII. Meu filho é especial. Ele não é especial para me dar o direito de reduzir minha carga horária, não. Nenhuma mãe de filho especial gostaria de estar nessa situação. Mas, é uma realidade. E eu tenho feito de tudo para incluir meu filho na sociedade com os direitos de igualdade, como toda criança tem, garantido por lei. Por que é que eu preciso reduzir minha carga horária? Porque eu tenho que levar ele na fonogeóloga, eu tenho que levar ele na terapia ocupacional, eu tenho que levar ele na psicóloga, eu tenho que levar ele no teatro, eu tenho que levar ele na capoeira, eu tenho que levar ele na escola. Eu tenho que fazer os exercícios que a fonogeóloga passa para ele em casa. Eu tenho que levar ele na aula de recurso para ele conseguir acompanhar os colegas da turma dele. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que cuidar das coisas de casa. Eu tenho que levar ele no parquinho. Eu tenho que fazer com que ele tenha contato com outras crianças. É por isso que eu preciso reduzir minha carga horária. Eu tenho que brincar com ele. Eu não posso chegar em casa e deixar ele mais de uma hora no celular ou no videogame. Ou na televisão. Ele não para. Ele é ativo, alerta. Ele quer brincar o tempo inteiro. Não é fácil. Trabalhar em plantões à noite. Chegar em casa, ter que acompanhá-lo nessa jornada de tratamento. Não é fácil. É por isso que nós precisamos da redução da carga horária. eu acabei de perder o direito dessa redução para acompanhar meu filho. Eu e muitas tantas mais. A gente só quer garantir o direito que nós temos por lei. De cuidar dos nossos filhos no tratamento deles. para que eles possam ter a oportunidade de viver de igual para igual com as outras crianças. É só isso que a gente quer. Olá. Eu vou ler, pessoal, porque eu... Ok? Meu nome é Aretha, sou servidora pública da unidade da FEMIG de Barbacena e hoje meu maior sonho seria não ter direito a essa carga horária reduzida porque isso significaria que a minha filha não tem uma doença grave. Mas, infelizmente, essa não é a minha realidade. A minha filha tem 5 anos de idade e ela tem imunodeficiência primária que é uma doença genética onde há uma deficiência no funcionamento dos anticorpos. Eu já quase perdi minha filha para essa doença. Com essa deficiência ela tem enorme risco de contrair doenças principalmente respiratórias e o sistema imunológico não responder e ela vir a falecer. Tenho essa redução há mais de 2 anos em função do tratamento dela que é com imunoglobulina. Ela fica internada para receber essa medicação e quanto maior o peso maior será o tempo de internação. Então, ele vai aumentando ao longo do tempo. Ela faz também fisioterapia respiratória devido às diversas pneumonias que ela já teve inclusive com derrame pleural. Ela faz exercício físico por causa do aumento do colesterol devido à medicação que aumenta muito. E fazendo esse tratamento ela tem a oportunidade de não falecer precocemente devido a essa doença. infelizmente o meu trabalho está tirando esse direito da minha filha. Quando eu fui comunicada sobre essa resolução a minha filha só me questionava Mãe, você não vai me levar no hospital? Quem vai me dar a mão na hora da injeção? Como que você vai fazer? E eu não sabia nem responder a ela. A única coisa que eu falei é só Filha, eu vou estar do seu lado pode ter certeza. A única coisa que eu respondi quanto inocência dela, né? Então, o que eu peço a vocês é empatia. Hoje o problema é meu mas amanhã pode ser de vocês. Se hoje o seu filho sofrer uma queda e ficar tetraplégico você não terá o direito a essa redução de carga horária. Olha o absurdo, gente. Então eu peço empatia de vocês. E desde já eu agradeço a atenção e peço a ajuda de vocês encarecidamente. Essa luta é nossa Aretha Essa luta é nossa Helenice Você poder concluir a fala também. Gente, eu só queria concluir falando que a nossa a nossa vida de mãe de família com pessoa com deficiência é essa. É de terapia em terapia de médicos em médicos de levar e buscar na escola que os tratamentos as escolas não são perto de casa e assim os nossos filhos muitas vezes não são convidados para uma festa de aniversário porque eles são agitados se desorganizam os parentes às vezes não querem essas crianças dentro de casa dá um jeitinho de não estar em casa para não receber essas crianças então assim a gente luta muito sozinho e é uma mãe apoiando a outra então assim eu peço sensibilidade quanto a isso por essa luta que a gente já achou está concluída a gente não tem que voltar atrás para lutar de novo sabe então é isso acho que ele falou tudo que eu não consegui falar e nos apoiem nessa causa porque como ela disse a cada dia está chegando mais perto de nós tá? Obrigada Obrigado Obrigado Geisa que trouxe também aqui o depoimento da Helenice e da Aretha as duas mães também aqui que puderam dar seu testemunho enquanto a deputada Bela também cumpria com altivez e com a firmeza que tem no plenário esta obstrução a gente teve aqui a presença do líder de governo que dialogando com o governo disse da manutenção da mesa e ao ouvir o clamor do povo que queria a revogação disse que não veio para criar ilusão como se nós aqui estivéssemos para isso Bela então eu fiz questão de corrigi-lo porque nós estamos aqui junto ao lado dos trabalhadores e no mínimo entendemos que nenhuma resolução deve ser feita sem que os trabalhadores dela participem porque é colocar trabalhador contra trabalhador enquanto o governo se esconde na caserna para poder fazer as negociações de destruição do Estado da sua privatização que está em curso e nós não aceitamos por isso ouvimos aqui os depoimentos e estamos aqui nessa mesma construção com os demais deputados e queremos não só que vocês tenham o direito a liberdade de tomar a decisão que vão tomar mas nós vamos pressionar esse governo junto com vocês eu devolvo a presidência para a nossa querida deputada Bela obrigada Leleco é isso né gente a gente está aqui se revezando mas eles não vão parar a nossa audiência se tentaram marcar uma extraordinária para o dia da audiência não deu certo porque a gente é muito e atua aqui igual um formigueiro deputada só fazer a saudação aqui também existem muitos municípios e vereadores e prefeitos que estão acompanhando o debate estão fazendo aqui contato conosco e está presente conosco aqui o vereador presidente da Câmara de São Francisco do Glória o Eduardo Lazzarino que é assistente social e também estudioso e está aqui também fazendo essa saudação a todos os trabalhadores da rede FEMIC maravilha vamos passar agora para a Raquel Nogueira Duarte psicóloga do hospital João Paulo II Bela só um minutinho antes da é que a gente achou um carteiro de identidade da Rosana ah sim vamos lá ela está aqui deputada Bela fala o nome é Rosana Alves Carvalho ela é sobre a mesma pauta a Mara e aí depois dela eu introduzo a tá bom tá bom vamos passar agora a palavra então para para a companheira Mara profissional de enfermagem do João XXIII bom dia a todos e todas eu sou do HJK tenho uma filha com síndrome de Down Júlia que tem 15 anos e eu queria questionar aqui a Geisa não a Helga e a Marina vocês tem convivência de alguma pessoa com deficiência vocês sabem como que é a vida de uma mãe de um pai de uma família que tem uma pessoa com deficiência vocês fazem ideia como que é eu gostaria que vocês me respondessem porque é um absurdo o que estão fazendo com a gente os nossos filhos precisam de acompanhamentos de brincar como a Geisa falou o autista então você sabe que autista tem autista que só come nougat porque eles tem uma seletividade enorme para se alimentar essa resolução veio para destruir as famílias que tem filho com deficiência gente eu tenho certeza que vocês não sabem 1% do que a gente passa com os nossos filhos eles não tem terapias durante a vida que precisa as terapias depois de 12 anos se a gente não paga eles não não vivem não tem condição de ter uma autonomia e a questão do autista não é o meu caso que é a minha síndrome de Down mas o autista é muito seletivo não é Geisa o autista é um ser é uma pessoa que precisa de cuidados eles são agitados que muitas vezes entram em crise e as pessoas falam nossa que menino pirracento a mãe não dá não dá limite para esse filho o autista rola no chão no supermercado o autista não sabe às vezes dialogar com outra pessoa então essa resolução veio para acabar com a vida da pessoa com deficiência e existe uma lei federal que nos dá o direito de acompanhar os nossos filhos não é só o autista não é só o síndrome de Down tem pessoas com deficiência que não enxergam criança que não enxerga que muitas vezes não tem o recurso que precisa um auxiliar de apoio as pessoas com deficiência as crianças os adolescentes muitas vezes são jogados de lado o autista que é o caso da Geisa às vezes auxiliar de apoio ou professor de apoio eu escuto de várias famílias nossa falou que eu não aguento mais esse menino então assim essa resolução gente tem que ser revogada os nossos filhos tem direito a ser cidadãos igual todos eu tenho certeza que a Helga ou a Marina tem alguma deficiência na vida porque todos nós temos uma deficiência eu tenho uma deficiência que eu não sei fazer bolo de aniversário é uma deficiência sabe então eu acho que vocês teriam que pelo menos passar um dia com uma família que tem alguém com deficiência para vocês sentirem na pele como que é difícil e revogar essa resolução obrigada Mara e solidariedade também a causa de todas as mães de você de todas as mães que trouxeram aqui situações dramáticas né gente e a gente está falando mais uma vez né gente de lei federal que já tem resolução pelo STF que fala que qualquer dispositivo infralegal né menor do que a legislação federal ele é inconstitucional porque se aplica à legislação federal e assim nós temos aqui um projeto de resolução para assustar a resolução 68 mas também temos outros caminhos se o governo do estado não estiver disposto a fazer a revogação imediata porque é imediata dessa resolução inconstitucional cabe uma ação judicial também em cima disso que o governo do estado vai ter que responder não queremos não queremos chegar nesse ponto achamos que por meio do diálogo da negociação nós vamos avançar e estamos aqui fazendo uma série de requerimentos entre os quais o que a gente já pediu lá em março né gente a revogação imediata da resolução 68 porque a discussão da jornada ela é uma discussão que exige debate na mesa de negociação essa resolução 68 não é regulamentação de jornada de carga de trabalho como a FEMIG tem dito ela é uma medida de maldade para atacar as mães de pessoas com deficiência eu leio assim claro que claro que quem fez a resolução pode falar não, não era maldade mas na prática acompanhe o cotidiano de uma mãe de pessoa com deficiência que você vai ver o tamanho da maldade vou passar agora para a Raquel Nogueira Duarte psicóloga do hospital João Paulo II bom dia a todos na verdade já é boa tarde já é boa tarde eu estou aqui representando a pauta das 30 horas que já é uma pauta muito antiga já tem cerca de dois anos que a gente vem batalhando quem é 40 horas e a gente vem solicitando a redução da carga horária com redução salarial proporcional inclusive isso foi um acordo de greve estava no acordo de greve foi uma das pautas e de fato eu mesma já participei de alguns momentos já fui a cidade administrativa como comentei com vocês já conversei com a ex-diretora da DGEP Ana Rego enfim a gente está batalhando dentro do que está sendo possível e muitas muitas propostas já foram feitas por nós e a gente não tem tido retorno o retorno que a gente tem são promessas que são feitas e não são cumpridas então inclusive já foi dado até prazo para a gente e de fato se cria uma expectativa que a frustração ainda é maior o desgaste ainda é maior porque por várias vezes já foram criadas expectativas de prazo então vai ser meado de tal vai liberar o edital porque os estudos já foram feitos em inúmeros momentos que a gente entende que do ponto de vista técnico tem uma complexidade a gente não está ignorando isso mas esse estudo já foi dado várias vezes o retorno para a gente que ele já foi feito que não vai onerar o Estado que o que vai diminuir do nosso salário vai ser para contratar uma outra pessoa e toda hora tem processo seletivo simplificado tem candidatos disponíveis igual no meu setor agora acabou acabou de entrar uma nova profissional processo seletivo simplificado então tem profissionais que já foram inclusive selecionados já tem um concurso segundo semestre então está tendo processo seletivo atualmente então o que eu vejo infelizmente a conclusão que eu chego de todo o envolvimento que eu tenho que eu acho que eu sou muito sensata nas questões que eu estou colocando tem sido uma má vontade uma falta de interesse de boa vontade porque é algo que é completamente possível de ser solucionado e a coisa vai sendo postergada sem fim viram algo que não tem a gente vai perder nas expectativas a gente só não desanimou ainda porque de fato a gente tem muita necessidade desejo cada um com as suas questões então eu mesma não vou desistir e eu sou uma representante e o que eu estou podendo fazer dentro da legislação e de tudo mais eu estou tentando argumentar e solicitar um retorno de vocês justo é uma concessão que já foi feita em outros momentos da história da FEMIG vários profissionais já foram contemplados e agora a gente está em um nível de desgaste de exaustão enorme a gente está vindo pós uma pandemia os servidores da saúde foram muito afetados não só do ponto de vista físico mas psicológico emocional e o que eu sinto de fato é uma falta de cuidado porque quando até ouvindo hoje todos os relatos aqui eu acho que essa palavra me chamou muita atenção da empatia da sensibilidade porque poxa são todas pautas que tocam diretamente na qualidade de vida das pessoas e consequentemente no trabalho prestado porque se o servidor está insatisfeito está exausto está com poxa com o filho com necessidade especial negligenciada como que esse servidor vai conseguir desempenhar um bom trabalho como eu por exemplo trabalho com criança eu trabalho no hospital infantil como que a gente vai a gente também tem que ser contemplado nas nossas necessidades precisa de uma escuta empática humana com boa vontade as coisas são possíveis de serem resolvidas de um modo muito mais tranquilo agora o que a gente fica esperando é o retorno de vocês e de fato a gente não tem tido eu falo em relação às pautas das 30 horas e também falo pelos colegas também eu acho que inclusive quando eles trazem esse retorno entendo que às vezes a coisa pode ser colocada de um modo que até incomode vocês a forma como as coisas são colocadas mas é importante a gente escutar e entender o que está por detrás disso tem uma angústia tem um sofrimento as pessoas aqui estão falando as pessoas aqui a gente trabalha muito e ganha pouco entendeu a maioria das pessoas são pessoas investidas no trabalho que realizam a gente faz um trabalho essencial que é a saúde a saúde física a saúde emocional então entenda que por detrás de todo mundo aqui tem um sofrimento tem algo a mais que está mobilizando todo mundo não é que não foi à toa que essa resolução impactou e mobilizou tanto não é e me assustou saber que muitas das mães aqui receberam um retorno que você que não ia poder continuar com o direito através de uma ligação para trabalhar no dia seguinte cadê o respeito cadê o cuidado cadê a empatia pensando que é uma coisa muito séria que está em jogo com a criança sobretudo a criança o adolescente essa mãe toda a família é uma questão muito complexa e aí eu vejo nessa forma me assustou através de um telefonema poxa isso aí traduz a forma como infelizmente essas questões não estão recebendo a importância a seriedade não está sendo considerada a complexidade de fato que está em jogo e o sofrimento que está em jogo entendeu então de fato eu gostaria de pedir para vocês vocês são representantes a gente precisa de vocês a gente não vai conseguir resolver as nossas coisas se a FEMIG não tiver a boa vontade se o governo não tiver então a gente precisa de vocês entendeu a gente precisa de vocês como nossos parceiros o que eu puder fazer vocês podem contar comigo eu acho que todo mundo está querendo resolver mas a gente precisa de vocês então se todo mundo colocar boa vontade tentar entender o que está motivando essas nossas solicitações o olhar vai ser diferente a postura então espera lá por que está tendo tanta dificuldade para conseguir marcar a mesa de negociação porque como a deputada Bela falou foram tantas tentativas tantas tentativas e o Carlos já vinha me comentando sobre isso também de marcação de agendamento e de desmarcação enfim eu mesma estava com muita expectativa de poder participar de uma reunião e aí foi cancelado eu lembro que o Carlos falou de última hora e às vezes tem que se dar retorno e aí não marca outra data entendeu então fica tudo muito moroso se perde vai se perdendo de vista as pessoas vão ficando sem expectativa sem perspectiva e num nível de desgaste de insatisfação de sofrimento muito grande entendeu então esse é o meu recado eu gostaria muito que vocês pudessem acolher a gente precisa de acolhimento de que uns possam acolher os outros eu acho que tudo pode caminhar de uma forma mais interessante para todo mundo para o governo para a FEMIG para os servidores para nós servidores para a população que é atendida porque vocês têm que entender que o servidor mais satisfeito com os direitos preservados sendo com certeza produz mais e melhor entendeu e a gente que vem batalhando pela redução da carga horária eu falo assim que a gente ficar 45 horas na ponta assistencialmente atendendo crianças adolescentes adultos enfim na saúde é muito pesado então não é à toa que claro entram as questões pessoais também mas é uma questão que eu acho que é importante ser escutada e acolhida e as coisas podem fluir melhor sabe as palavras Raquel obrigada passar agora para Ana Flávia Martini diretora do Corém representando Bruno Souza Farias presidente do Conselho de Enfermagem de Minas Gerais Bom dia queria cumprimentar a mesa e cumprimentar a deputada Bela e parabenizar por esse momento é muito importante a gente perceber que os deputados estão nos apoiando nessa causa e hoje eu estou aqui representando o nosso presidente Bruno Faris para dizer que o Corém está ao lado de vocês muito triste quando a gente tem um momento histórico da enfermagem como foi a conquista do piso nacional e a gente percebe que nós somos a maior categoria de profissionais somos mais de 241 mil profissionais de enfermagem hoje no estado de Minas Gerais a segunda maior categoria de trabalhadores a nível nacional e a gente percebe que no momento de conquista de valorização especialmente após pandemia a gente vê o governo do estado só trazendo perdas para o profissional da saúde para o profissional da enfermagem por quê? porque reduzir o descanso noturno da categoria eu queria perguntar aqui se a categoria médica também reduziu o descanso? eu entendo que nós somos todos vocês são todos funcionários estatutários e os direitos são iguais o direito é igual para a categoria médica para o fisioterapeuta para o enfermeiro para o técnico para o auxiliar para todas as categorias e é muito revoltante a gente perceber que a enfermagem só está tendo perdas quando um governo lesa uma categoria como a nossa que a maioria dentro da instituição ele lesa a sociedade e a gente tem percebido isso fechando serviços está lesando a sociedade não está lesando só a nossa categoria então vocês podem ter certeza o Corém vai estar junto sim com a categoria estamos juntos tivemos uma reunião com o Carlos recente para a gente discutir a questão dos cuidadores já disponibilizamos a nossa equipe de fiscalização para ir até as instituições porque é outro absurdo você substituir um profissional da enfermagem por cuidador então nós estamos com a categoria não vou me delongar muito porque são muitas falas não quero que vocês fiquem cansados e todos nós estamos inclusive eu estou pós plantão mas nós não vamos desistir da enfermagem o primeiro passo foi dado a nível nacional e nós vamos continuar lutando pela nossa categoria sim que a maioria mulheres trabalhadoras com duplas triplas jornadas que é assim que a gente vive e estaremos todos juntos com vocês então estou aqui em nome do Bruno hoje para dizer que contem com o conselho de enfermagem podem contar conosco nós contamos e nós sabemos que quem deu esse passo em nível federal foi o governo Lula tem nome é Lula Lula voltou pessoal nós temos importante toda essa fala da categoria nós vamos ouvir agora a nossa querida companheira também trabalhadora Renata Martins Gomes que é servidora da FEMIC pessoal olha só eu 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 quero ajudar aqui mas em função dos plantões parece que houve uma alteração quando eu recebi aqui da Bela agora para que a gente pudesse passar algumas falas no sentido de quem vai ter que ir trabalhar e ir no plantão foi por isso que eu passei com essa orientação pode e deve ser interessante para Renata não tem problema não tem Renata mas nas inscrições a gente está orientado aqui um pouco pela necessidade de cada uma tá bom mas a gente acata então Renata a gente ouve aqui então sobre os plantões de 30 horas sobre a redução sobre a redução sim só para eu qualificar melhor aqui a fala eu acabei de falar a gente quer tá bem vocês precisam ajudar mesmo porque nós aqui além de tudo temos uma outra situação acontecendo na casa já compreendi já compreendi seria uma uma resposta do governo de estado a provocação que aqui aconteceu então Helga seria a Marina né Raquel Raquel e a todos os presentes esclarecendo sobre o o pleito de redução de carga horária como a Raquel bem disse é uma análise que ela é complexa ela não é uma análise trivial porque ela impacta diretamente no quantitativo de carga horária que a gente tem disponível para atuação nos hospitais em toda a rede FEMIG esses estudos como dito nas nossas reuniões tanto na reunião do dia 16 com os deputados quanto em todas as nossas últimas reuniões com o Cinto Saúde esse estudo ele está em fase avançada porque a gente precisa de fato conseguir realizar uma compatibilização com novas contratações e aí Raquel até esclarecendo a FEMIG tem sim hoje uma série de processos seletivos vigentes abertos publicou também recentemente um edital de concurso público com oferta de 1822 vagas para todas as categorias e esses processos seletivos e o concurso são destinados à reposição da falta de força de trabalho porque todos nós aqui sabemos que a FEMIG vive um cenário de necessidade de reposição então por isso por isso o andamento de todos esses processos então a gente tem que ainda construir e aí é o fruto o resultado desse estudo como se dará essa substituição mas o retorno que eu tenho aqui então para trazer para vocês é que não é um processo que está paralisado não é uma demanda que está parada no zero e para tranquilizar vocês que estão em fase avançada para a gente poder trazer esses retornos utiliza o microfone porque tem gente lá fora ah sim desculpa vocês me escutam melhor assim? sim tudo bem então o que eu estava querendo tranquilizar era no sentido de que esses estudos estão sim em fases internas avançadas envolvendo a FEMIG a CEPLAG a Advocacia Geral do Estado para a gente conseguir então tentar viabilizar as reduções com a contratação proporcional de carga horária e assim que a gente tiver então o resultado a gente traz aqui e comunica vocês por meio de todas as reuniões que a gente faz com os sindicatos mas também pode fazer uma comunicação direta aos servidores Marina só fazer um comentário aqui rapidinho só um minutinho Marina nós vamos solicitar por requerimento vou pedir vou pedir que possa ser feito por requerimento aqui da comissão que esses estudos sejam apresentados de imediato para que nós possamos aqui ter objeto para a mesa porque é importante que a gente tenha nós temos uma premissa nós temos uma premissa que é se os estudos estão avançados mas os trabalhadores não conhecem alguma coisa está errada nada de nós sem nós então nós queremos os trabalhadores também incidir no estudo então a gente pede por requerimento porque esse vai ser um dos objetos da mesa já que o líder do governo garantiu que ela está instalada desculpa você queria você queria também fazer uma até o Carlos está me ajudando aqui a relembrar que no acordo de greve em fevereiro o prazo que foi dado foi de 30 dias para poder abrir lançar o edital porque esses estudos que já foi passado para a gente o Carlos pode até reforçar que esses estudos já tinham sido concluídos agora você chegou agora na diretoria da DGEP mas esse assunto já vem sendo debatido há muito tempo já tem dois anos então esses estudos já em vários momentos falaram que já foram concluídos entendeu Marina e aí já foi dado o prazo nesse momento em fevereiro de 30 dias tá bem Marina eu pergunto indago nesse momento qual é o prazo diante desse nosso requerimento de urgência que você pode nos entregar aqui tudo tem nota taquigráfica então tá em ata tá bom por isso que eu indago porque no mês de fevereiro realmente a gente tinha esse prazo de 30 dias que já foi expirado claro e a gente nem teve retorno nem teve retorno então a Marina vai nos responder aqui porque ela responde pelo estado deputado Jean Freire também se faz aqui presente seja bem vindo senta aqui um pouquinho com a gente servidora Marina servidora Elga deputado eu não consigo trazer nesse momento aqui um prazo como eu falei e não é da boca pra fora os estudos estão sim em fases avançadas como eu falei também mensalmente em reuniões com o Cinto Saúde nós reportamos e atualizamos o status desse estudo perante os representantes dos trabalhadores ou você não apresentou o estudo para o Cinto Saúde eu reportei o status do estudo você só falou isso que você acabou de falar aqui que está avançado mas não disse para nós não e a gente a gente cobrou foi como eu disse Leonardo a gente reportou o status dos estudos para o Cinto Saúde nas nossas últimas reuniões e assim a gente pretende fazer quando dá a conclusão o mais breve possível olha o que a gente compreende aqui é que nós estamos fazendo uma audiência pública de esclarecimento como é que algo avançado Marina algo tão avançado tem que ser escondido de nós porque nós somos servidores públicos todos nós aqui todos nós aqui somos servidores públicos inclusive nós que temporariamente estamos aqui eleitos pelo voto então nós temos que fazer valer o poder de fiscalização desta assembleia legislativa olha nós nós então solicitamos para a data de realização da mesa para que esses estudos estejam disponibilizados porque ele é motivação da gente compreender que diálogo que nós temos com o estado porque se os estudos apontam que há uma compatibilização entre o concurso público e entre aqueles que estão cumprindo cargo horário pela ineficiência do estado de não ter recomposto com trabalhadores concursados alguém está pagando a conta sem receber e são os trabalhadores então nós vamos aqui Marina eu espero que nenhuma hostilidade nenhuma hostilidade da minha fala seja entendida contra a servidora mulher que está aqui representando o estado a nossa fala é para o estado e eu vou dizer mais objetivamente para o governo porque estado é algo tão inimaginado tão distante mas esse governo sim e a gente entende que quanto mais perto ele está da gente mais mal nos faz então nós estamos aqui vamos garantir aqui a fala já avançamos também no horário e a gente vai pedindo as servidoras Marina e Helga que possam buscar essa informação por isso que a gente pede também a assessoria aqui da liderança que possa ajudar porque esse documento ele era para nós assim como a sua fala você é servidora e veio da fundação João Pinheiro não é isso? então quando ouvir isso nós entendemos que ali havia uma inteligência e há para que a gente pudesse trazer um estudo que não fica à mercê das decisões é o sabor da decisão política quando alguém nos diz que tem um estudo avançado e que não o apresenta isso me dá a sensação de que alguma manipulação política está acontecendo para que a gente não o tenha porque a gente sabe que a Marina assim como os servidores da fundação João Pinheiro são estudiosos que ajudam e contribuem para que as políticas públicas tenham informações a partir dos estudos que eles promovem em relação aos servidores em relação à estrutura do estado em relação ao orçamento até em relação às fronteiras do estado como nós tivemos aqui trabalhador da fundação João Pinheiro que hoje sabe porque que parte do território de Minas foi anexado à Bahia então é um estudo de inteligência e a gente reconhece isso por isso a gente quer na política requisitar que vocês possam nos apresentar na próxima fala aqui qual o prazo dessa entrega e assim a gente poder aqui também compatibilizar uma mesa de diálogo de fato então só para terminar porque a gente tem a fala aqui da funcionária trabalhadora da FEMIG a Renata e a gente garante esta fala enquanto também o pessoal procura um prazo para nos dizer eu posso deputado pode se me permite esclarecer deputado quando a gente fala em complexidade porque porque que a gente esclarece assim né e reforça a necessidade desses estudos a conta ela não é trivial e a decisão ela também não é trivial em qual sentido em qual sentido conclua por favor Marina cada servidor tem uma data de ingresso diferente tem direito a verbas e benefícios diferentes então nós temos que fazer a conta individualmente para conseguir vislumbrar qual o impacto de cada né redução para a correspondente substituição além disso a FEMIG hoje ela tem demanda por essa carga horária então a gente vai precisar fazer um processo casado de redução com contratação vou tomar a liberdade aqui de tomar o caso da Raquel como exemplo quando a gente reduzir por exemplo a carga horária da Raquel em 10 horas semanais no hospital João Paulo II eu preciso dessas mesmas horas no hospital João Paulo II mas eu não posso fazer uma contratação de apenas 10 horas eu preciso conseguir somar mais pelo menos 20 horas de demanda de carga horária para eu ter então a formação da carga horária de um novo servidor para lotar lá no hospital então a gente precisa conseguir cruzar a demanda de toda a rede porque as demandas elas não são lineares deputados eu tenho a demanda por todas as categorias para dialogar com você não só para dialogar com você por exemplo quando a gente fala de marco temporal a gente fala que ele é injusto às vezes porque trata as coisas dali para trás ou dali para frente correto? correto então o marco temporal no sentido do método ele funciona para dizer assim eu não posso deixar uma demanda ad eternum aberta sob o risco de eu não conseguir resolver o para trás quando a gente pede a conclusão do estudo até o ponto em que nós conseguimos ver tudo que está para trás é um marco temporal a gente está pedindo isto que é necessário estabelecer um limite porque senão é verdade as novas demandas e toda a mobilidade social e a mobilidade do trabalho vão provocar novos números a gente compreende isso o que nós estamos pedindo então no método que haja um limite e que nós entendemos que esse limite chegou o limite ele foi estabelecido no mês de fevereiro quando a sua fala está na ata apontou que em 30 dias o mês de fevereiro é mais curto a gente teria então o resultado desses estudos que você traz aqui um adjetivo talvez avançado e que a gente confia na sua palavra que esteja avançado porém nós entendemos que o limite temporal ele precisa estar estabelecido e para nós está bom que ele seja aquele prazo primeiro que foi dado em fevereiro para 30 dias então o que nós estamos propondo aqui é que estudos que vão deste marco para frente que eles possam ser colocados na mesa de diálogo que a gente quer saber de tudo porque tratar da minha vida sem a minha presença é no mínimo um contrassenso então as pessoas vieram estão presentes e querem fazer parte daquilo que diz respeito a elas é isto então quando nós não estamos criando ilusão é possível ter então Marina esta pergunta é bem objetiva ter um marco temporal do limite desses estudos avançados porque se você deixar aberto e ad eternum vai funcionar ao sabor da política e nós entendemos que nós precisamos de uma resposta que depende de 48 horas para uma decisão que está tomada que vai impactar na vida dos servidores esta é a pergunta objetiva são questões diferentes deputado esse prazo das 48 horas a gente está falando dos plantões de 12% sim para nós para nós esta audiência pública ela teve como limite de ter sido realizada 48 horas antes de um prazo findo para uma situação que está aqui sendo tratada também junto com os estudos que você diz por isso que nós estamos tratando o que nós podemos sugerir é que o marco regulatório e o limite seja este também é isso que nós estamos propondo porque nós nós poderíamos nos encontrar aqui semana que vem mas por que nós estamos aqui antevendo uma situação que o estado não cumpriu por isso que nós estamos aqui 48 horas antes daquilo que o estado volta a fazer com crueldade contra os trabalhadores é esta situação vamos ouvir a trabalhadora Renata Gomes da FEMIG e a gente dá esse prazo para vocês dialogarem que no mínimo a gente tem embolado a cabeça suas porque parece que tudo que a gente diz não presta para nada vamos ouvir a Renata por favor tá bom Renata tá boa tarde boa tarde boa tarde a todos eu sou boa tarde ao Jean Freire o deputado o Leleco a mesa nós estamos aqui mais uma vez mais uma vez servidor da FEMIG não para de lutar é sofredor eu sou servidora do João Paulo II mas eu costumo falar que eu sou servidora da FEMIG eu sou servidora de todas as unidades porque a demanda sempre chega para a gente e a gente sempre procura resolver todos os quesitos dos trabalhadores que sofrem muito mas a gente tem um limite um limite de luta um limite de avanço então aqui fica uma pergunta há tempos atrás esse plantão essa carga horária de 40 que foi reduzida de 40 para 30 horas houve um grande movimento para que essa carga horária fosse reduzida não foi isso? houve uma reunião com o governo e lideranças nessa pauta houve uma discussão para que essa carga horária fosse reduzida o que tem dentro dessa pauta? como foi reduzida essa carga horária? porque agora depois de 30 anos levanta uma bandeira de que os servidores terão que fazer 11 plantões porque depois de tanto tempo então fica aqui até uma pergunta para as lideranças uma pergunta para o próprio governo que estava na mesa na época como foi discutido essa implementação de redução da carga horária? o que está lá? entendeu? e houve um movimento houve um movimento houve uma discussão houve um ponto onde foi estabelecido que esses trabalhadores fossem de 40 para 30 horas com redução salarial porque agora depois de muito tempo teve levanta essa bandeira de que esses servidores terão que fazer esse plantão a mais quem estava nessa reunião? onde está essa ata? quem estava nessa reunião? e é muito tempo porque são mais de 30 anos houve então Leleco houve essa reunião há 30 anos atrás e agora desapareceu essa ata como foi feito esse acordo? fica aqui uma pergunta como foi feito esse acordo nessa época para que esses servidores de 40 horas fossem para 30 horas? onde está esse documento? essa ata? pois é então eu acredito que fica aqui essa pergunta porque é uma carga horária que tem já 30 anos atrás não é de agora muitos trabalhadores inclusive citaram o João 23 e o Alberto mas não são só eles que estão com problemas não nas escalas não o João Paulo II que está todo mundo ali a MOV o Júlia o Raul os hospitais de Barbacena de Juiz de Fora são todos com problemas a FEMIG é um todo não só dois hospitais então nós devemos olhar o lado de um todo a gestão estão cobrando esses plantões aos trabalhadores sem ao menos chamar para conversar para escolher esses plantões então isso não existe não há diálogo eu acho que o diálogo é a base de tudo mas a imposição ela é muito grave ela é muito séria e vocês trabalhadores da FEMIG vocês não sabem a força que vocês têm então todas as nossas conquistas através de luta e de greve e não será por menos contem com o nosso apoio o apoio dos deputados a Renata nós sabemos tem se dedicado inclusive a levar informações para o grupo vocês estão muito organizados organizadas mesmo porque é a vida de vocês né das trabalhadoras então no tempo em que no tempo em que a Marina ou a Helga tiverem a resposta para a pergunta vocês também por favor solicitem a fala nesse instante a gente vai também aqui aproveitar a presença importante desse companheiro de luta deputado pelo partido dos trabalhadores médico e que acompanha a pauta da saúde pela comissão de saúde da assembleia fez questão de vir aqui doutor Jean bom dia a todos e todas boa tarde já eu estava na comissão do CCJ não almocei ainda bom dia eu a Renata ontem me mandou também o convite dessa audiência e outros agora a Leonara encontrou comigo ali de manhã me puxando para cá falei não Leonara se eu não chegar na CCJ ali cai o coro e tal a gente tem que estar presente nas comissões que a gente é membro efetivo eu sou membro do CCJ e corri para votar projeto de lei também lá no plenário para encaminhar que não ainda foi votado projeto inclusive que faz parte desse esse bolo de maldade que é o veto olha para vocês verem gente o governador manda para cá veta um projeto de lei de autoria do deputado do nosso bloco Cristiano que cria centros para dar acolhimento acompanhamento para cuidar das nossas crianças autistas ele fechou Santa Lúcia ele está fechando um monte de coisa mas eu quero primeiro cumprimentar vocês cumprimentar aqui toda a mesa todos os sindicatos na pessoa da Leonara cumprimentar todos os trabalhadores trabalhadoras da FEMIG aqui na pessoa da Renata cumprimentar o deputado Leleco cumprimento os membros do poder executivo que estão aqui que se fazem presente as companheiras é a Marina e a Elga que está aqui presente muito importante vocês estarem aqui presentes mas as vezes eu fico me perguntando se deveriam ser vocês eu fico pensando as vezes e faço isso com muita tranquilidade e vi que o deputado Leleco teve essa preocupação porque para nós isso nos custa muito caro não é deputado estar aqui desse lado dialogando e com companheiras mulheres aqui presentes eu que pauto muito mesmo sendo homem pauto muito essa questão do enfrentamento à violência contra as mulheres então nós temos que nos policiar muito em cada momento para a gente pensar que e talvez não precisam vocês falarem isso mas talvez lá fora quando sair ou na casa de vocês talvez vocês pensam assim poxa vida realmente seria nós que teríamos que estar ali seríamos nós duas que teríamos que estar ali na mesa dando essas respostas seria que estar enquanto vocês estão aqui procurando cumprir o papel de vocês que é legítimo e dá resposta superiores a vocês estão lá na Estônia Estônia você já viu deputado estão na Estônia discutindo parece um projeto de governo digital pela foto que eu vi que sai na matéria do tempo vocês podem verificar depois não sei se naquele momento estava essa discussão mas bem eu não quero entrar nessa questão eu quero também discutir numerologia aqui o que tem a ver os números isso é importante foi falado aqui que tem 30 anos e por que descobriu agora talvez mas talvez porque ele gosta do número 30 ele gosta e falou vamos discutir isso agora 30 ele quer diminuir para 30 horas aí também vamos estudar numerologia que ótimo se a gente pensasse só assim que bom diminuir para 30 horas mas aí vem depois um jeito de burlar talvez o piso salarial da enfermagem eu vou eu coloco aqui que bom vão pensar vão pensar que vão trabalhar menos e não vão trabalhar menos porque a carga horária vai continuar lá o trabalho vai continuar lá ali eu vi uma frase Zema troca enfermeiros por cuidadores de idosos covardia com os pacientes por que não coloca também para ajudar porque os cuidadores é uma classe fundamental agora por que não coloca também para ajudar como as doulas são como tantos outros e outras são mas não tem sempre que passar a ideia que está fazendo algo bom mas tirando dali algo bem maior bem maior mas essa é a mentalidade que passa pelo mundo empresarial não agora querem dizer que todos são assim mas meus amigos para quem disse quando foi candidato a primeira vez que era tão fácil montar uma empresa uma indústria senhores empresários no vale do Jequitinhonha porque lá vocês vão achar serviço à vontade eles trabalham por 300 reais lá você consegue uma empregada por 300 reais 300 é 30 mais um zero talvez também ele gosta desse número talvez ele gosta de estudar numerologia 300% mas na hora do 300% ele não se limitou a 30 ele multiplicou por 10 300% ou seja ele gosta de estudar numerologia pelo jeito ele gosta então eu quero dizer a vocês o seguinte eu quero colocar a nossa luta o nosso mandato deputado Leleco eu fui da comissão de saúde dessa casa fui vice-presidente segundo vice-secretário da mesa hoje sou líder da oposição líder da minoria mas nós podemos ser minoria em número mas eu digo a vocês fico feliz com a chegada do deputado Leleco chegada do deputado Lohana e de tantos outros aqui no nosso grupo para somar porque nós podemos ser minoria em número mas nós somos aguerridos não faltará voz nessa casa não estamos com a caneta na mão não faltará voz nessa casa para defender vocês e eu falo isso e eu falo isso deputado Leleco e alguns podem achar repetitivo mas eu vou sempre dizer porque talvez alguns não saibam quem é essa pessoa que vos fala eu estou deputado eu sou médico antes de medicina eu tenho o meu corém eu fui atendente de enfermagem e tenho o corém antes de ter o meu corém eu fui porteiro do hospital da minha cidade então eu convido nós estamos tratando da FEMIG mas eu convido o governador Zema que adora fazer videozinhos final de semana se postando se portando como um homem simples do povo chupando manga retirando manga fazendo pão de queijo eu convido ele a ir nos hospitais a adentrar nos hospitais a visitar um plantão a ver o que que é a vida deputado Leleco de um técnico de enfermagem de um enfermeiro de uma enfermeira eu convido ele vá lá fazer um videozinho lá vá lá ver os pacientes em cima de uma maca porque muitas vezes não tem leito para ele ficar vai lá ver um paciente no vale do Jequitionha no vale do Mucuri que tem 100 dias que está esperando um exame que tem 100 dias que está esperando uma cirurgia vai lá enquanto estão lá 100 dias esperando uma cirurgia ortopédica vossa excelência fecha aqui o hospital Santa Lúcia que cumpria o Galba ortopédico que cumpria um papel fundamental na saúde do nosso estado então eu quero talvez lá ele vai fazer um videozinho bonitinho com sotaque que ele gosta para dizer que é um homem do povo que é um homem simples enquanto isso veja quanto ele está gastando nas mordomias nos bifês nós vimos aqui na propaganda nos bifês da uma de homem simples em não morar na moradia oficial do governo mas quanto gasta nos bifês nós votamos aqui então eu quero dizer a vocês que deixe parlamentar deixe também com certeza e do nosso bloco vocês não terão só a fala que eu sou solidário a vocês essa fala é tão fácil de dizer que eu sou solidário a vocês vocês terão o nosso compromisso de atuar de atuar junto a vocês de estar na luta no dia a dia e quero dizer que quando o governador topar eu vou junto com ele eu vou junto com ele nos hospitais da FEMIG para ver se a vida é tão fácil como ele acha que é fácil e para terminar a minha fala nós precisamos dizer o seguinte é passada a hora é outra fala que eu gosto sempre de dizer é passada a hora de cuidar de quem cuida das pessoas muito obrigado obrigado deputado Jean nós vamos passar a oitiva a ouvir também os nossos inscritos inscritos aqui tem um microfone se alguém tiver lá no salão que está lotado cheio de pessoas que vão continuar cheio de esperança mas muito mais com o pé firme na realidade diante das respostas da não respostas das faltas de resposta que tivemos eu vou chamar a Roseli e depois dela já vai se preparando Roseli Cristina Barroso que é técnica em enfermagem da FEMIG do João XXIII logo depois vai ser o Alexandre Nascimento da Silva da FEMIG também e vai se preparando a Cláudia Roseli alguém ajuda aí gente prepara o isso meu nome é Roseli oh Roseli desculpa puxa esse trem feio de perto você aí porque senão depois na imagem vai ficar bonito não boa tarde a todos meu nome é Roseli boa tarde cumprimento a mesa na intenção do deputado que está aí dirigindo aqui a nossa reunião eu tenho 28 anos de João XXIII 18 anos de João XXIII trabalho na medicina do trabalho e eu gostaria de estar aqui colocando para os deputados colocando para a Elga conheço a Elga muitos anos Mariana chegou agora mas a Elga já é conhecida nossa com respeito a elas que são mulheres também apesar de agora elas estarem aqui representando o governo mas aí quando você representa o governo você tem que levar umas pancadas também fazer o que? faz parte e que dê o nosso recado para eles porque o que a gente gostaria mesmo que tivesse aqui era o secretário de saúde e a presidente da SEMIG que eu não tive ainda oportunidade de conhecer mas quero conhecê-la pessoalmente e o Zema muito mais e aí o deputado acabou de falar ali agora que ele queria que o Zema fosse nos hospitais ele foi no hospital deputado ele foi lá quando o João 23 fez 50 anos e ele ficou escondido no terceiro andar esconderam ele numa salinha lá que acho que ele ficou com medo dos servidores da FEMIG agredi-lo mas ele não mostrou a realidade do nosso hospital não então o hospital está lá aberto quando ele for lá os servidores não vão agredi-lo ele pode ir sim que ele vai ser bem recebido mas o que nós queremos com ele é que ele abra negociação para a gente poder sentar e negociar com a gestão porque nós sempre fizemos isso porque que agora nem por um pedido dos deputados aqui ele senta e conversa com a gestão a Mariana não abre os dados a Helga fica aqui levando o cacete porque disso nós queremos uma mesa permanente de negociação porque a FEMIG não tem só essa questão da carga horária para negociar nós temos vários outros pontos que é necessário que sejam negociados então essa mesa dos deputados ela tem que ser permanente para discutir as outras coisas da FEMIG não só isso para discutir as OSCIPs que eles querem implantar para discutir por que a FEMIG está recebendo dinheiro lá da prefeitura vocês sabiam disso? pois é então nós queremos saber o porquê nós queremos fazer parte dessa gestão nós estamos aí com SUS que nós criamos há tantos anos nós queremos controle social fazendo parte da FEMIG por que nós não vamos fazer controle social na FEMIG? nós queremos um conselho forte dentro da FEMIG um conselho que trabalha junto com o conselho estadual que agora está lá na Conferência Estadual de Saúde e para deixar mais outro recado aqui eu vi uma faixa ali os profissionais da FEMIG estão sendo perseguidos por Zema não os profissionais da FEMIG estão sendo perseguidos não estão morrendo por causa do Zema estão adoecendo por causa do Zema porque vocês não sabem vou te passar dados que é do meu departamento na FEMIG esse mês nós conseguimos ter acidente de trabalho dentro do João 23 mais de 24 sendo que durante esses dados 24 era assim seis meses para ter seis meses e é isso que causa o adoecimento do servidor essas pressões de estar aqui um lugar onde que era para estar discutindo outras questões nós temos que sentar aqui porque danado lá do governador da gestão não pode sentar conosco nós temos capacidade manda recado para presidente da FEMIG nós temos capacidade de sentar e negociar a gente não precisa de trazer essas pautas para aqui não sabe um absurdo nós não estamos evoluindo nós estamos involuindo involuindo nós temos capacidade de negociar vamos sentar e vou negociar Mariana abra esses dados chama os deputados vamos ver aqui vamos estudar o que dá para fazer o que não dá é fazer que a mão de obra que está faltando nos hospitais da FEMIG seja com uma sobrecarga em cima dos trabalhadores que estão adoecendo há anos e tem mais nós temos profissionais lá a maioria dos nossos profissionais Helga a maioria dos nossos profissionais Mariana eles tem mais de 50 anos é eles que carregam e que sabem e que chegam lá e ficam sabe o que nós fazemos gente a gente fica ensinando os residentes a trabalhar os médicos a trabalhar quem ensina eles a trabalhar é enfermagem porque eles chegam lá sem saber nada e aí o que nós estamos esperando nós estamos esperando a corporação também da ajuda de custo no salário para você não ver pessoas lá de 70 75 anos sem aposentar porque não tem essa porcaria dessa gratificação dentro do nosso salário vamos sentar e vamos conversar sabe e que faça e que se abra a mesa de negociação permanente da FEMIG com o governo e se o governo não fizer isso não revogar essa resolução nós vamos parar vamos parar e aí só terminando a questão das mães que tem os filhos deficientes com deficiência mental com deficiência física meu Deus do céu elas tem que ir lá de seis em seis meses apresentar laudo aí pede um laudo o doutor fala assim do psiquiatra não pode tem que ser do neurologista aí você traz o genealogista tem que ter o laudo do fisioterapeuta aí tem que ter o laudo daquele lugar que eu queria falar mas eu não posso então então gente por que que ainda não revogou essa resolução porque não são muitas mães não gente em uma semana Elga em uma semana Mariana você chama lá o gerente que ele está lá para isso doutor Adolfo e fala assim quais são as mães que precisam qual que não precisa e uma semana já dá para ter dado essa resposta e aí vocês falam que não são sensíveis vocês não estão lidando com bobos não nós somos profissionais há muito muitos anos que solta esse negócio Mariana e que revogue principalmente essa questão das mães que precisam de ficar com seus filhos em casa para tomar conta e o recado é isso se não sentar com a gente nós vamos para a greve até eles sentarem pode me dar valeu valeu Roseli pode me dar vou chamar agora a senhora Renata Caldeira Diniz técnico operacional de saúde da maternidade Odete Valadares bom dia boa tarde a todos e aí só explicando ela era a segunda inscrita tá gente aí teve alguma modificação mas continua sendo a segunda inscrita na verdade eu vi que eu era segunda por isso que eu fui perguntar cumprimento a mesa aos colegas servidores aos deputados e a Helga eu parabenizo ela por estar aqui hoje eu conheço a história da gestão dela eu estou na FEMIG instituição a qual foi fundada em 1977 poucos dias antes do meu nascimento atuo atualmente na maternidade Odete Valadares sou técnica operacional de saúde especificamente técnica de patologia clínica a sua trajetória Helga realmente é uma trajetória que desde 2003 eu conheço você vem da gestão isso é importantíssimo eu sei que sua visão é uma visão de gestora Mariana você está entrando agora sua própria cara novinha então eu vejo o seguinte é não acho isso eu acho que a gente tem que a gente aprende a vida da gente é uma curva de aprendizado nós todos sabemos que a FEMIG é uma instituição de reconhecimento nacional ela é uma instituição premiada dada isso quando a gente fala dos protocolos de covid a gente viu que a FEMIG teve o segundo protocolo premiado da atenção na segurança várias outras situações acho que todas as causas são importantes e aqui eu venho fazer uma colocação em cima da fala da deputada Cerqueira que falou um pouco mais cedo que esse o caminho o qual a FEMIG está fazendo é apenas uma maquiagem para piorar a situação perdão eu não falo a FEMIG eu falo o governo o governador Zema e obviamente que os gestores que estão lá eles são cargos de confiança eles confiam eles têm que seguir o que o governo quer então a Helga aqui ela está representando o governo e eu não julgo o trabalho dela no entanto eu acho muito e eu também tenho noção gente em gestão de saúde tanto pública como privada tá e eu vejo o seguinte que é muito importante a gente às vezes não está só lá na autogestão a gente ir conhecer a realidade e aí Mariana serve também igual falei uma curva de aprendizado é chegar dentro das instituições tudo bem podem vaiar mas é chegar dentro das instituições e ouvir ouvir a gente que está aqui presente as nossas causas as nossas dores as nossas lutas porque especificamente a fundação FEMIG é uma fundação a qual a gente serve com muito carinho e muito amor e a gente está aqui porque a gente acredita a gente acredita no SUS e o motivo da minha fala não é só essas pautas tá é aqui trazer questões que igual foi cobrado o estudo dessa redução da carga horária isso é extremamente importante apresentar mas também que traga estudo de outras situações como por exemplo terceirização terceirização do laboratório inclusive a gente vem vendo situações em que aí só para exemplificar o estudo como é importante o estudo e o embasamento tá o estudo chega para a gente assim olha nós tivemos recentemente uma noção chegando o pessoal da DIRAS falando nós vamos terceirizar todo o laboratório mas existe estudo existe uma avaliação se realmente é viável dessa forma e a quebra do contrato com o que já está pronto da mesma forma esses estudos tem que ser transparentes e está envolvendo a gente na discussão então aqui eu trago essa importância da gente discutir e vocês ouvirem a gente sentar e olhar a resolução 68 é inevitável que ela seja revogada nesse momento já fui contemplada com a outra resolução a qual eu já dou um plantão a mais estou aqui hoje conversando e lutando junto com todo mundo porque nossos direitos estão sendo cesseados os nossos direitos adquiridos de lutar de ganhar da gente ter o nosso direito que é conquistado por leis estão sendo cerceados por um governo o qual entende que o Estado é uma instituição privada e não é o Estado ele não é privado ele é público ele é do povo e pelo povo e mediante essas gravidades que vem acontecendo como a redução de aumento de carga horária terceirizações não transparentes implementação de sistemas operacionais de plantar eletrônico milionários o qual jamais assim saiu de uma unidade que foi a maternidade Odete Valadares que custou nada menos nada mais se vocês olharem lá na publicação de 8 de fevereiro de 2022 se somar tudo mais de 35 milhões isso não é prestado contas isso não é demonstrado estudos então eu acho que a gente está aqui em prol de várias causas mas essa resolução essas duas resoluções são a pauta da reunião mas elas abrem caminhos para várias outras situações obscuras e irregulares do governo o qual a gente está perdendo e aí eu convido a Elga e a Marina para poder ouvir para poder ir às unidades e ouvir e dentro desses estudos que vocês estão colocando olhar as nossas percepções as nossas realidades também eu acho que isso faz toda uma diferença essa é a minha fala obrigada Renata chamar agora a Cláudia Regina técnica de enfermagem da FEMIG boa tarde a todos olha eu não vou prolongar muito não porque tem muita coisa aqui que já foi falado a respeito que eu queria falar mas tem um tema que me preocupa muito que é o tema de sindicato instituição que vai representar o servidor da FEMIG que infelizmente por parte da FEMIG da CEPLAG a gente vem enfrentando dificuldades eu gostaria de saber o porquê né dessa direção que quer discutir uma coisa só com um sindicato enquanto que olha o tanto de representante aqui e que fica à mercê de um outro sindicato a questão não é sindicato A ou B a questão é como que nós dessa última vez agora por exemplo a gente estava esperando uma resposta satisfatória com relação a essa pauta que foi discutida na CEPLAG e de repente a CEPLAG só envia um que fala que não vai discutir com tal sindicato meu Deus nós somos servidores da FEMIG nós precisamos de esclarecimento que dê a transparência desse estado tudo é feito do jeito que um quer só e pronto acabou o servidor não tem direito de saber o servidor não tem direito de saber o servidor não tem direito de saber o que pode o que não vai acontecer com ele será que é isso então a gente eu pelo menos eu gostaria muito que a CEPLAG que a FEMIG voltassem a negociar com todos não somente com não é questão de sindicato A ou B a questão é nós somos servidores da FEMIG queremos esclarecimentos não só com um representante com todos porque a CEPLAG sabe muitos aqui sabem o porquê a maioria do porquê que hoje a última resposta da CEPLAG foi essa com relação ao sindicato então assim que negociem com os dois ou que divulguem façam uma divulgação ampla para todos os servidores e assim essa perseguição ela não vem só com relação ao sindicato A ou B ela vem em cima do servidor da FEMIG por completo uma varredura completa é de todos os tipos agora ultimamente semana passada foi passado um memorando que eu não sei se é resolução se é comunicado o que que é que o servidor que sair para a greve o dia dele vai ser cortado mesmo com ele batendo ponto ele não pode bater ponto e dependendo do quantitativo que ele falta ele pode estar no processo da justificativa pois é isso é com a ação funcionária e nem no CTI a maioria não sai do João toda vez que tem greve a gente não tem condição de sair muito sai dois ou três lugar pingado eu falei isso com a base do sindicato pois é e depois se vem com uma perseguição em cima do servidor ele vai em cima do sindicato qual sindicato que vai resolver isso para ele a gente faz olha esse tempo todo que eu conheço e que eu acompanho o sindicato a nossa prática ela é totalmente legal em cima de uma formação de escala a gente não sai do setor a gente não sai dos hospitais das unidades deixando ela não é para quem quiser cuidar não a gente é servidor que tem responsabilidade obrigada 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 a gente também compreende Cláudia que o importante são os direitos dos trabalhadores da FEMIG esse é uno indiviso e quem os trabalhadores da FEMIG decidam que os representem deve estar na representação a gente tinha justamente encaminhado a mesa de diálogo pela Assembleia Legislativa que acabou não acontecendo e não pelo Estado para desembarassar essa questão e poder contar com a presença de todos os presentes entre os encaminhamentos que eu estou aqui propondo é que a gente faça abra essa mesa conforme foi combinado em uma reunião há dois meses atrás a gente abra essa reunião com aquele formato especificado e acordado por todos e que depois foi descumprido pelo governo do Estado e assim gente eu acho que legitimidade da greve de vocês não cabe nenhuma pessoa aqui desacreditar porque já foi decidido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais que a greve de vocês foi legítima não foi ilegal está certo? Vou passar aqui agora para o Alexandre Nascimento da Silva que é da Femig também Olá boa tarde a todos como a grande maioria dos colegas aqui já sabe eu sou Alexandre sou trabalhador da rede Femig lotado no João 23 na unidade de radiologias obrigado meus colegas que estão aqui bom pessoal primeiramente eu quero deixar aqui claro é uma fala que vem ocorrendo aqui deixa eu apertar aqui que o governo tem colocado os trabalhadores contra os próprios trabalhadores até mesmo citando fala que todo esse andamento está sendo feito por parte do governo porque a deputada Bela ou o deputado Leleco não se posicionaram isso é mentira pessoal nessa jornada toda deputado Leleco deputada Bela teve com a gente aqui fez todas as proposições possíveis para que essa resolução de fato tivesse sido revogada contudo não tiveram respostas então eu posso afirmar que eu estou acompanhando esse processo desde o início isso não é verdade não vamos colocar os trabalhadores contra os próprios trabalhadores eu peço que vocês estejam atentos a isso precisamos estar juntos não contra um aos outros é muito importante falar pessoal aqui em relação às mães especiais que está sendo falado aqui e é importante que a gente continue frisando porque isso é muito sério as mães especiais elas não são especiais só porque tem uns filhos especiais não é porque elas são especiais mesmo alguém que sabe quer cuidar de um filho com esse perfil poucas somente elas sabem eu fico triste que há um projeto nessa casa do próprio líder do governo que é o Gustavo Valadares falando sobre as crianças autistas e em seguida a própria CEPLAG que está representando o governo tem normativa que fala que a cada seis meses essas crianças essas mães devem procurar uma nova consulta para avaliar se realmente eles estão em condições ou não se ela vai ter esse direito gente autismo é uma condição ele não tem cura ele não sara em seis meses em seis meses pessoal essas mães não vão conseguir falar assim hoje filho fique em casa tá mamãe vai trabalhar e até eu saio às cinco da manhã vou sair do plantão às dezenove horas você esquenta comida tá bom não esquece de tomar seu remédio não ok olha amanhã eu tô de plantão na outra unidade mas olha só você tem fisioterapia não esquece coloca um calendário na geladeira gente nós estamos brincando com a vida dessas pessoas isso é muito sério a gravidade do que a gente tá falando aqui chega a ser desumano eu chego a arrepiar de ouvir a Femig tratar o trabalhador que tá ali todos os dias mantendo a própria Femig que a Femig somos nós pessoal a Femig somos nós coloquem isso na cabeça de vocês sem nós não há Femig e eu fico estarrecido quando a própria Femig coloca um trabalhador que está há mais de 30 anos que a gente fala de direito adquirido também que não tá nem nessa seara pra discutir agora e quando ele chega no final de carreira muitas das vezes ele ganha como um prêmio um plantão a mais pra trabalhar mais e mais as grandes maiorias das empresas do mundo trabalham com um funcionário nessa fase da vida com a bonificação e aqui é o contrário aqui é com uma crueldade a mais muito triste isso eu queria falar pra Mariana que estava falando sobre o decreto que é possível que a Femig tenha total liberdade diante das resoluções na aplicação por exemplo da resolução proposta agora que o decreto fala que essa discussão ela deve seguir discutida com todos os trabalhadores também e com todas as entidades e não de forma vertical como vem sido ocorrido de cima realmente de cima para baixo gente fiquem tranquilos porque a Femig somos nós os trabalhadores somos nós se precisar a gente vai entrar de greve é por tempo indeterminado porque nós nós aqui pessoal somos nós que sentimos na pele o que é um plantão de 24 horas eu posso falar aqui para a diretoria da Femig para a CEPLAG e os demais bases de governo algum de vocês já deram um plantão de 24 36 horas pós pandemia para discutir a nossa vida vocês já tiveram isso em alguma fase da vida de vocês e isso é o prêmio que nós trabalhadores da Femig está recebendo após ter perdido diversos amigos diversos conhecidos para a pandemia após acordar e não dormir porque a gente fica acordado 24, 36 horas e eu falo carreguem no peito a Femig são vocês não permitam que quem não está na linha de frente de frente decida por vocês vocês é que acordam cedo mães especiais vocês de fato são especiais e terá de ser respeitada muito obrigado bom charge obrigada Alexandre parabéns pela luta chama agora a Elenice Telles Miranda técnica de enfermagem do João XXIII boa tarde primeiro eu queria pedir desculpa porque eu nem sei se eu vou ter condições de falar eu já dei o meu testemunho eu sou a mãe de um filho especial muito mais que especial e eu estou assim emocionada nem por tudo não é porque gente eu queria falar que não é o meu filho que precisa de mim eu que preciso dele porque esse tempo que eu estou aqui do plantão noturno porque até agora querendo lutar não só por mim mas pelas mães todas mas eu estou aqui afrita porque eu deixei ele com o pai dele e ele tinha terapia e eu não sei como que foi desenrolar que foi a primeira vez que eu deixei ele sozinho que ele não foi comigo e o pai dele tinha que arrumar ele para ir para a escola e eu estou aqui afrita porque eu não sei como que ele está lá então eu preciso dele e ele precisa de mim sabe meu filho tem sete anos ele ainda não tem um diagnóstico definido não é autista não é TDAH agora que deu um diagnóstico de TEPAC que eu acho que a maioria não conhece ele tem uma deficiência no processamento auditivo central e só conseguimos chegar nesse diagnóstico porque tem quatro anos que eu estou numa luta e eu gostaria de falar tem quatro anos que eu estou tentando diagnosticar meu filho meu filho ele parou de falar parou de conversar não queria ver ninguém tudo indicava que ele era autista e ele era muito agressivo comigo até hoje eu apanho do meu filho porque ele não consegue manifestar nenhuma expressão de raiva com a sociedade a escola não valida que ele tem problema ninguém valida todo mundo fala que o problema sou eu eu fui no psiquiatra levei no psiquiatra inclusive a psiquiatra dele falou que eu que tinha problema porque eu não conseguia entender meu filho realmente eu não entendo porque quem tem TEPAC ele não consegue processar então ele não consegue falar ele não consegue se expressar então eu fui no psiquiatra hoje eu trato estou tomando antidepressivo para eu conseguir cuidar do meu filho e entendê-lo e aí eu queria falar uma coisa muito importante eu não estou conseguindo falar direito mas porque antes de tentar redução para cuidar do meu filho tem um ano que eu consegui e agora eu perdi tem quatro anos que eu estou tentando reduzir para minha carga horária de 40 para 30 e aí eu tenho tentado falar falei com a minha supervisora falei com a coordenadora procurei o sindicato procurei tudo e aí eu vou falar eu gostaria que o CEPLAG que a FEMIG que eles tivessem uma que não fosse igual o telemático que a gente liga lá para oi para vivo e é uma máquina que atende porque eu já mandei e-mail para o DGEP já mandei e-mail para o DRH procurei lá no CEPLAG como falar na CEPLAG aí veio e-mail mandei um e-mail para o RH do CEPLAG explicando que eu tenho 40 horas que o meu filho é especial que eu não conseguia reduzir a carga horária com ele especial porque eu não tinha diagnóstico só aceito o diagnóstico com o CID e a neuro dele que era do IPSEG ela só deu o diagnóstico dele agora porque eu e a fono de aula dele que virou minha amiga conseguimos pesquisando eu fiquei pesquisando procurando porque não tinha justificativa para o comportamento do meu filho então se hoje ele está diagnosticado é porque eu corri atrás a fono de óculos dele me ajudou na pandemia então ele está sendo incluído na sociedade então antes de conseguir a redução para cuidar do meu filho especial eu não queria 20 horas não eu sempre falei com a minha supervisora 30 horas já me ajuda eu preciso cuidar do meu filho e eu não consegui e eu não tive resposta nem da DGEP nem da CEPLAG a única resposta que eu tive foi procura o RH no seu setor então parece que ninguém leu o que eu escrevi porque eu escrevi tudo isso que eu estou falando aqui sabe se quiser me dar redução de carga horária diminuir meu salário não tem problema porque eu gastei mais de 4 mil com a avaliação de uma neuropsicóloga porque ela sim conseguiu chegar no diagnóstico eu gastei dinheiro gente mas não é pelo salário que eu ganho é porque eu já não vou aposentar mais agora só com 62 anos porque eu saí do setor privado e fui para o estado achando que eu estava ser servidor público era vantagem eu descobri que não é porque agora se eu sair eu não vou aposentar então não é questão financeira só não porque as mães de filhos especiais sabem não é o dinheiro a gente dá jeito a gente consegue os nossos filhos precisam mais do nosso amor e do nosso cuidado então se quer reduzir minha carga horária baixar o meu salário tudo bem não tem problema eu preciso ficar mais tempo com o meu filho e ter um pouco mais de atenção sabe olhar para a gente não é só a mãe de filho especial toda criança é especial o meu filho estuda numa escola que eu olho para todas as crianças eu falo meu Deus esse menino é especial e a mãe nem viu ainda eu estou ficando neurótica já e aí eu fico querendo cuidar do filho daquela mãe que a professora chamou eu falei nossa esse menino tem um tal problema e eu já estou ficando chata e é só isso que eu queria falar gente é um desabafo desculpa eu não saber falar que eu não sei falar espero que eu tenha passado esse sentimento Helenice enquanto todo mundo falava eu olhei você se emocionando aqui da plateia também e teve que segurar o choro para conseguir trazer as suas questões aqui e é muito ruim ter que segurar segurar a jornada de trabalho segurar o choro segurar o tranco do que é ser mãe de pessoa com deficiência que está aqui depois de dois meses a própria FEMIG reconheceu que a resolução 68 não tem cabimento que precisava ser revista ela não está revista ela não está revogada para que que é isso gente sério para que isso todo mundo sabe não é possível não se solidarizar com a situação das mães de pessoas com deficiência aqui isso é uma questão de humanidade isso é uma questão de respeito isso é uma questão de legalidade então assim eu saí ali fora e coloquei para o líder de governo a gente fica nessa ida e volta do plenário e lá a gente estava tentando ver o que é possível negociar e a gente colocou olha temos que abrir a mesa de negociação que não foi aberta agora a resolução não tem nem que ir para a mesa já revoga esse trem de uma vez já revoga esse trem de uma vez ah vou olhar porque tem que ver porque estavam viajando a presidenta da FEMIG a Luísa da CEPLAG eu vou falar tudo bem tudo bem mas agora estão viajando mas quanto tempo tem que a gente já acordou que essa resolução não tem cabimento sabe é de ficar muito revoltado mesmo sabe é cruel é de ficar muito revoltado queria agora passar aqui para a Sandra Sandra Mara da Costa é técnica de laboratório e ela preferiu fazer a pergunta escrita Sandra se quiser falar também fica à vontade mas como ela escreveu aqui ao invés de discussão sobre cargo horário recebemos a notícia de que vai terceirizar os laboratórios sem assim os efetivos estão preocupados onde irão trabalhar e os contratados dispensados essa é uma outra situação grave que eu acho que se comunica com toda essa assim a resolução 68 não tem o porquê de ser já que a FEMIG já está revendo as decisões em relação às mães se não impor para vocês uma faca no pescoço porque senão revogava a resolução porque dá trabalho sabe dá muito trabalho ter que ficar correndo atrás de laudo responder processo administrativo as mães já tem mais o que fazer tem que dar plantão tem que trabalhar na rede tem que cuidar do filho ainda tem que ficar respondendo processo administrativo é demais o único motivo para mim para essa resolução estar funcionando me corrijam se eu estiver errada é criar empecilho para o trabalho e aí por outro lado a gente vê que essa dificuldade de empecilho ela caminha contra uma outra agilidade agilidade de que todo dia a gente recebe notícia de trabalhador da FEMIG que está perdendo o seu posto para um terceirizado perdendo o seu posto para um S cifrão 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 falta de transparência descontinuidade de serviço por isso que eu falo que é ó cifrão 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 além dessa situação dos laboratórios que eu não conhecia Laleco não conhecia muito grave a gente já aprovou na comissão de direitos humanos que eu faço parte sou vice-presidenta uma outra audiência pública de autoria do deputado Cristiano Silveira para discutir a substituição das enfermeiras da FEMIG por cuidadores de idosos como se a situação das pessoas das colônias os idosos das colônias fosse ser resolvido com cuidadores de idosos terceirizados grave estamos também essa semana há poucos dias atrás fiz uma audiência pública aqui sobre a municipalização do CMT e do CEPAI que é outro tema que enquanto a municipalização não avança foi enviado um edital para terceirizar que ainda está em vigência a gente perguntou para que o governo trouxesse a resposta também nessa audiência pública se está discutindo a municipalização e tem uma mesa com a prefeitura por que esse edital está em vigência porque o prazo está correndo daqui a pouco vai nomear uma OAS e a gente vai entregar o serviço de saúde mental de Belo Horizonte para a iniciativa privada isso é sem cabimento então assim de fato as palavras da Beatriz do Leleco minhas aqui é de uma preocupação com esses pontos específicos mas uma preocupação ainda maior com o desmonte da FEMIG com o ataque ao SUS indo na contramão inclusive do processo de recuperação do SUS pelo governo federal que hoje está em tela muita luta vamos fazer muita luta gente desculpa o desabafo vou passar aqui agora para o gente a letra que você vai me ajudar Leleco Joel Francisco dos Santos é o Joel vamos lá pessoal boa tarde a toda bancada os colegas da FEMIG quem não é da FEMIG também boa tarde para vocês o que eu tenho a dizer é o seguinte uma coisa que às vezes eu não entendo eu trabalhei há 40 mais de 40 anos no hospital Galo Veloso e o osteopérico também não entendi o porquê que fecharam aqui está cheio de mato lá e está abandonado não dá para entender mas realmente eu acho que o meu assunto mesmo a minha preocupação é mais outra ainda é respeito que eu tenho um filho que ele é especial muito especial mesmo ele depende da mãe de mim para tudo eu tive meningite com sete meses e ficou as sequelas hoje ele depende de tudo até para comer tem que pôr comida na boca dele a mãe trabalha ela faz 20 horas ela é do estado também ela trabalha no Alberto Cavalcante eu também ela faz 20 horas eu faço 30 horas de maneira que é o seguinte se acabar com esse horário eu não tenho como deixá-lo com ninguém certo? só eu e a mãe mesmo é que olha ele agora eu pensei comigo que é o seguinte poderia contratar uma pessoa especializada para ficar com ele ou então uma enfermeira para ficar com ele para olhar ele mas infelizmente o salário que a gente recebe na FEMIG não dá para me pagar isso a não ser que esses 300% que o governador deu para ele me dá para mim e para todos nós aí dá para segurar um pouco a onda mas de maneira é o seguinte eu peço para vocês aí olhar isso não cabe com esse horário não tirem esse horário nós não temos eu vi a mãe dando depoimento aqui isso é muito gente isso é muito preocupante nossos filhos não sabem eles nem sabem que eu estou aqui estão me assistindo na televisão mas isso é muito preocupante olha o governador pelo amor de Deus dá uma olhada na cabeça falar nunca vi entrar dentro de um hospital eu 40 anos dentro de um hospital com trabalho na FEMIG eu nunca vi vale olhar saber como é que é a coisa para depois pedir esse tipo de coisa não é ficar pisando funcionar ali no público e deixa a gente para lá que não quer nem saber não vira as costas para a gente de maneiras é isso que eu tenho para falar tá muito obrigado obrigada Joel agora Maria Lúcia trabalhadora do João XXIII e também do Sinto Saúde sim vou passar para ela e para o Carlos oi gente boa tarde eu queria primeira coisa parabenizar o Lelé a Bela a Beatriz Serqueira que tanto está nos apoiando e quero também chamar a atenção que existe nessa casa uma comissão de saúde que deveria essas pautas da saúde ser discutido nessa comissão mas esses deputados nós precisamos precisamos de pegar o nome do presidente da comissão pegar o nome de todos esses deputados responsabilizar pelo que está acontecendo na saúde no estado de Minas Gerais esses deputados eles são omissos é omissão que eles estão fazendo o que o governo Zema está fazendo com a saúde desse estado Elga quanto retrocesso não é Elga quantos governos a Elga já passou e olha gente hoje nós não deveríamos estar aqui na verdade não é discutindo o aumento de jornada de trabalho nós deveríamos estar aqui discutindo era nosso aumento salarial nosso plano de carreira concordam comigo gente agora nós queremos dar um recado para esse governo queremos dar não vamos fazer onze plantão é isso gente é isso e aí eu quero perguntar eu quero perguntar para o senhor Zema quem é que vai cumprir essa carga horária é é quem porque vai ter que ter profissionais para cumprir essa diferença desses horários então só um minutinho gente nós precisamos hoje sair com uma decisão é decisão é decisão decisão vai adiar esse cumprimento Elga ou não porque aí nós queremos temos o CPF dos omissos e do senhor Zema que vai cumprir esses plantões porque ele foi ele foi eleito infelizmente mas foi eleito e ele tem responsabilidade pelas entregas da qualidade de saúde para a população que o elegeu é ou não é então isso que a gente precisa estar atento uma outra coisa eu queria chamar atenção a Mariana é Mariana está aqui fundação João Pinheiro por favor gostaria que você ouvisse Marina desculpa Marina Marina conheci a Marina menina nova menina competente Marina precisa de conhecer a FEMIG precisa de conhecer as atividades dos profissionais da assistência e o que a gente vê a maioria hoje a FEMIG está assim de EPGG meninos novos meninos meninos e meninas extremamente capacitados mas não conhece as entregas da assistência de saúde para a população eu gostaria de saber de quem que foi a ideia de mudar toda essa resolução sem conhecer a FEMIG eu gostaria eu gostaria muito que você eu tenho certeza que não foi vocês e aí infelizmente Marina tem gente que está lá antes sentado na mesa e tem gente que está construindo as atividades do dia a dia e que não foram ouvidos porque se fossem ouvidos eu tenho certeza que ia falar gente é impossível esse cumprimento dessa jornada e desse aumento de jornada saímos de uma pandemia e o que que o Zema fez mata mata que aí a gente entrega para os nossos amigos e empresários mata os trabalhadores é desumano e é perverso estou vendo aí olha solicitação de mudança de redução de jornada de psicólogo ô gente é perverso e desumano querer que profissionais da saúde mental trabalhem com uma jornada tão desumana e é perversa e foram conquistas que nós fizemos em 1987 que é reduzir a jornada de trabalho para melhorar a qualidade do serviço por esses profissionais a população que paga inclusive os 300% de aumento de salário do senhor governador e aí a gente vem com uma gestão de meninos extremamente inteligentes e capacitados que não consegue enxergar o que está à frente gente nós temos hoje no mundo discutindo quatro dias de jornada de trabalho aí vem a FEMIG e as suas sapiências que são os EPGGs da FEMIG fala não vai ter que aumentar porque aí a gente mata os trabalhadores é perverso é desumano sabe e aí eu faço uma pergunta Helga na cidade administrativa gente a jornada lá é de sete horas por que que não fizeram resolução se é a questão da legalidade para aumentar a jornada lá de oito horas mas sabe por que sabe por que porque os bonitos estão sentados lá na mesa com todo o respeito com os profissionais que lá estão que lá estão olha conheço a Helga inclusive Helga você estava na mesa quando nós discutimos e ponderamos a necessidade dessa jornada de 12 para 60 vocês sabiam deputados que esses profissionais eles não podem cumprir uma hora de almoço você sabe por que que se eles cumprirem a uma hora de almoço você sabe o que vai acontecer vai morrer gente lá no CTI sabe qual que é o combinado sai almoça retorna fica a equipe toda dentro do local de trabalho local de trabalho porque caso venha acontecer qualquer necessidade eles estão lá essa é a realidade é a realidade no bloco cirúrgico do João XXIII é a realidade em todas as unidades assistenciais ninguém fica sem comer porque saco vazio também não fica em pé mas essa é a realidade não pode sair do seu local de trabalho e além de mais grave ainda que não tem uma unidade assistencial da FEMIG que tem condições desses servidores cumprirem essa jornada de hora de almoço dentro do hospital porque não existe lugar então olha nós vivenciamos um momento perverso e desumano deste governo Helga não podemos sair hoje sem uma decisão de adiar pelo menos adiar pelo menos o cumprimento desses plantões hoje e não é só os de 30 horas não tem o de 40 que eles estão aumentando tirando a folga desses profissionais tem o pessoal de 20 horas tem o pessoal de 16 horas que é o pessoal lá do bloco do laboratório que eles estão aumentando o número de plantão olha gente nós estamos vivendo o maior retrocesso que nós nunca vivenciamos nesse estado agora tem uma comissão de saúde nessa casa que está lá aparelhada com o senhor governo Zema mas tem que ser chamado a sua responsabilidade porque esses deputados são responsáveis pela saúde nesse estado e eu vou falar para vocês trabalhadores cuidado esse governo quer nos dividir para governar essa história de dois sindicatos de três sindicatos olha sindicato não é de uma diretoria sindicato é de uma categoria e nós temos capacidade de nos organizarmos para fazer nosso enfrentamento para garantir os nossos direitos e também o cumprimento de nossas obrigações uma coisa que eu falo para cada servidor não somos servidores nem de chefia e nem de governo nós somos servidores de estado e como servidores de estado não iremos cumprir este aumento de jornada ok gente obrigada obrigada Maria Lúcia queria passar a presidência prorroga a reunião nos termos do regimento interno vou chamar agora a última pessoa inscrita que é a Laura Oliveira do João 23 fazer uma fala e depois enquanto isso a gente vai tentando chegar aqui aos entendimentos também boa tarde gente boa tarde a todos eu gostaria de primeiro cumprimentar aqui toda a mesa e agradecer aqui aos deputados por esse espaço de fala muito importante como enfermeira psiquiátrica o que a Lúcia colocou o mundo caminha em prol de redução de carga horária redução de horas de trabalho no entanto a FEMIG depois de uma pandemia onde os profissionais de saúde deram ali a vida onde fomos considerados heróis eu como enfermeira a enfermagem foi colocada como herói o que ela ganha de presente agora? um plantão a mais mas eu não sei se já foi colocado aí para os senhores deputados mas verifica um, dois, três um, dois, três bom não importa se você é seletista se você é estatutário mas todo contrato de trabalho ele tem regras e aí foi apresentado aos senhores o termo de posse dos servidores para saber que carga horária é essa que foram contratados se é 30 horas semanais né ou se era 150 horas mensais porque não sei se vocês sabem mas isso faz diferença faz muita diferença a FEMIG apresentou isso para vocês o termo de posse então peçam porque a gente pede ao RH e não nos dão né tudo é omitido dentro da FEMIG dentro das unidades por que por que que eu digo isso 30 horas semanais né então vamos lá vamos fazer um cálculo aqui básico que eu já achei muito estranho o cálculo eles colocaram 52 horas semanais 52 semanas vezes 30 que dá 1560 bom ninguém tira férias né tudo bem eu tenho só que trabalhar mas nem vou entrar nesse mérito aqui se é 30 horas semanais numa semana eu trabalho 36 horas na outra eu trabalho 24 correto 36 horas 24 e aí quando dá aquela meia semana eu dou o plantão a mais eu não estou devendo como é que eu estou devendo uma hora então a FEMIG é obrigação dela apresentar um cálculo decente porque aquilo que está na resolução aquilo não é um cálculo decente não aquilo não é um cálculo de quem tem o mínimo de vivência de departamento pessoal que é o que eu tenho consegue entender e a Helga sabe do que eu estou dizendo tá então o que que acontece precisa ser claro transparente precisa da legalidade transparência até para fazer os atos para mudar as coisas o servidor não é comunicado a gente é literalmente julgado sobre nós as coisas mas isso tem um motivo servidores e a Lúcia nos lembrou muito bem qual é nos desorientar dividir para governar o objetivo é implantar OS é os amigos do rei o objetivo é acabar com a rede FEMIG mas nós somos servidores de Estado não somos servidores de um governo e nós não podemos aceitar desmandos sem que seja comprovado não é porque a gestão reúne entre ela e define ela tem que esclarecer é obrigação os departamentos pessoais da FEMIG é uma vergonha uma vergonha ninguém nos informa nada você tem que se você quiser ter o seu direito você tem que dar o grito é sobre isso que funciona então assim como é que vocês querem discutir legalidade se não tem legalidade dentro dos departamentos pessoais da FEMIG se a gente é descontado e não é reposto que é descontado se vocês erram conosco e não nos dão o direito de defesa se nós quando resolvemos falar somos processados processo administrativo coação contra os servidores como que vocês querem falar em legalidade legalidade tem que ser para todos os lados o servidor está aí para trabalhar ninguém está aqui escondendo e fugindo de trabalho não mas a gente tem deveres sim muitos e devemos sim cumprir todos eles mas quando é que os direitos dos servidores vão ser respeitados pela FEMIG e por essa gestão muito obrigada Laura bom gente vamos lá a situação está dramática a situação está dramática dos trabalhadores da FEMIG e parece que essa estratégia de muitos ataques no mesmo dia e numa mesma hora vão dificultando inclusive a resistência é laboratório fechado é enfermeiro dispensado para substituir por cuidador de idosos é edital para entregar serviço de saúde mental para a OAS é ataque à mãe é ataque à jornada é muita coisa é muita coisa fora os outros temas do governo que hoje estão atravessando aqui a casa legislativa mesmo assim a gente está aqui em busca de entendimentos eu queria passar para a Deonara e para o Carlos para fazerem uma proposta concreta por parte dos trabalhadores o que concretamente vocês acham que precisaria ser feito para resolver pelo menos essas duas questões que a gente colocou das resoluções então vou pedir para vocês colocarem o caminho o caminho era do ver o a foot é o o o o A representação é a voz do povo, né, gente? Nós vamos parar, se não revogar. Perfeito, gente. Eu falei da... Vou passar, então, aqui agora para a Deonara, para fazer as suas considerações finais. Eu acho que o seguinte, eu acho que essa audiência já deixou muito claro quanto que as consequências que essa resolução trouxe na vida do conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras da rede FEMIG. A gente teve informação aqui importante do aumento dos acidentes de trabalho. Isso é muito sério na rede hospitalar, isso é muito sério na rede FEMIG. Isso significa também que tem um aumento dos acidentes envolvendo também os usuários. Então, isso é ruim para os usuários dos serviços de saúde. Então, acho que isso é uma questão importante. Outra questão que foi dada aqui, muito importante, é o aumento dos assédios morais por parte das chefias da FEMIG. E a gente sabe que a FEMIG, recentemente, foi condenada no Ministério do Trabalho por assédio moral. Quer ser condenada novamente? Tem muita... Então, é isso que a gente está discutindo, porque essa resolução está servindo para o aumento do assédio moral aos trabalhadores da FEMIG por parte das chefias. Porque a gente sabe que na FEMIG tem muito chefe que quer ser mais realista que o rei, quer tirar direitos que nem resolução está tirando, ele quer tirar, como é o que tirou o descanso dos trabalhadores do noturno, porque a resolução não prega isso, não. Mas as pessoas, as chefias, quer ser mais realista que o rei. Então, acho que a gente... Por esses dois fatores e por todos os outros que foram falados aqui, é fundamental que a FEMIG revogue imediatamente as resoluções. E... Reboga! 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 E outra coisa, a gente... Reboga! Se não revogar! Se não revogar! Nós vamos parar! Se não revogar! Nós vamos parar! Se não revogar! Se não revogar! Vamos parar! Se não revogar! E outra coisa é o seguinte, o CINH de Saúde tem agendado amanhã, com a CEPLAG, uma reunião de negociação. Nós estamos solicitando que essa reunião seja aberta à comissão de deputados e também à Steng, para que a gente consiga fazer o processo de negociação pela revogação da portaria, das resoluções, para que seja restabelecida a tranquilidade, para que os trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG possam cuidar com carinho e afeto, que sempre cuidado aos usuários, e também possam ter carinho e afeto, tempo para ter carinho e afeto com os seus familiares. Porque a gente... É fundamental dizer que nós, trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG, somos gente, porque eles estão tratando nós como números. Nós não somos números, nós somos gente. Então, é isso. Obrigada, Deonara. Pessoal, chegou aqui novamente o Gustavo Valadares, líder do governo, aqui na Assembleia. Ele está em outra negociação, porque, ao que tudo indica, a nossa obstrução no plenário está sendo vigorosa. E foi mandado... Pela cara do Gustavo, nós vamos vencer. E foi mandada aqui para casa um projeto de reajuste salarial dos trabalhadores da educação básica. Então, agora, a liderança suspendeu os trabalhos lá para entendimentos, mas, mesmo assim, o Gustavo veio aqui para que a gente pudesse chegar a entendimentos dessa questão aqui também, que é fundamental. Então, assim, nós fizemos... É assim, só resgatando um pouco, não é, Gustavo? Nós estamos... Nós, e eu falo nós, deputados, mas nós, eu acho que, principalmente, os trabalhadores, estão com o entendimento de construção do diálogo de negociação. Desde a nossa última reunião na cidade administrativa, e da vez que eles vieram e foi recebido por você aqui na Assembleia, a greve foi suspensa... Houve avanços. Nos processos, mas a mesa de negociação que ia ser criada não foi criada. A gente reivindicou, você sabe que eu fiquei no seu pé, e não foi criada a mesa de negociação com as representações todas que têm que estar. E que são apontadas aqui pelos trabalhadores, que é o mais importante. É o mais importante. Então, assim, como não avançaram, a gente fez aqui dois requerimentos, que eu vou ler, que são assinados por mim, pela Beatriz Serqueira e pelo companheiro Leleco. Amém. Que eu agora te entrego. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência Social e da Assistência. Porque a gente te formaliza, mas aqui eu já te entrego em mãos também. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer a voz da excelência, nos termos do artigo 103, 3º, do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, pedido de providências para a EMA de Ata Suspensão das Resoluções, CEPLAG e FEMIG, 10, 688, 10, 730, de 20, do 4 de 2023, que tratam da jornada de trabalho da FEMIG, até que sejam concluídas as discussões da mesa de negociação, reacordada na oitava reunião extraordinária dessa comissão, realizada no dia 30 de 5 de 2023, com reunião para o reinício do processo de negociação, agendada para amanhã, dia 31 de 5 de 2023. A mesa. Explico por que essa proposta. Amanhã já ia acontecer uma reunião da CEPLAG com a representação do Sinti Saúde. E o próprio Sinti Saúde, que pediu a reunião, está aqui pedindo para que a reunião seja ampliada para os deputados e que seja ampliada para as TENG, síndipros, para entendimento. Eu entendo que, se essa reunião amanhã for vigorosa e que a gente, de fato, conseguir abrir os trabalhos de negociação, que a gente já queria ter iniciado há muito tempo, mas que, infelizmente, não por nossa causa, não foi iniciado, que a gente pode chegar a um processo de entendimento que evite um novo processo de greve aqui no Estado. Não sei se o Leleco quer completar. Deputada, pela ordem, nós entendemos que esta data apresentada de amanhã é a verdadeira instalação da mesa que tem acordo com o nosso líder de governo, que é o Gustavo Valadares, e com a CEPLAG. Foi esta informação que ele nos deu, que estava aberto ao diálogo. Então, instalemos a mesa amanhã. Eu acho que é esta a proposta concreta. Obrigada, Leleco. Essa é a primeira proposta. Aí, a segunda proposta, gente, vamos lá. Essa daqui é a seguinte. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência. Os deputados e deputadas que requerem, baseado no artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento, pedido de providências para a revogação imediata da Resolução CEPLAG 68, de 13 de nove de 2022. Por afrontar o princípio da isonomia entre servidores públicos, diante da decisão do STF, que deu provimento ao Recurso Extraordinário 123-7867, com repercussão geral, fixando a tese que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112, de 1990, que concede horário especial ao servidor com deficiência, ou mãe, pai de filho com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independente de compensação de horário, extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Aqui, gente, em março, nós acordamos que essa resolução era cruel, ela era desumana. Os relatos aqui foram de se emocionar, de fato, porque, Gustavo, você fazer plantão, estar trabalhando na rede, cuidando de um filho com autismo, um filho com muitas coisas. E está assim, você apresenta todos os laudos, todos os pareceres da FEMIG, e aí depois vem a FEMIG dizer que, com base em uma resolução fajuta, o direito dessa pessoa não está funcionando. Isso é cruel. Você até falou para mim lá fora, mas os casos das mães já estão sendo revistos a partir do momento que elas entram com a recurso administrativo. Mas, poxa, primeiro que o pessoal fala que não está. Segundo, que é assim, vamos expor as mães a mais um trabalho de ter que entrar com recurso administrativo porque a resolução continua vigente, sendo que a própria CEPLAG já reconheceu que a resolução não para de pé, não se sustenta, precisa ser reavaliada. Então, a gente pede a suspensão imediata dessa resolução. Eu e Leleco assinamos, depois a gente vai pegar as assinaturas da Bia e tudo, mas aqui, simbolicamente, eu também já entrego ao Gustavo. Gente, boa tarde agora. Agradecer a deputada Bela, o deputado Leleco, a deputada Beatriz. Agradecer as nossas representantes do governo e da FEMIC que aqui estiveram também. Nós todos entendemos as aflições de vocês. Espero que vocês entendam também que nós temos os nossos limites. Levarei à frente as duas reivindicações. Ao longo da tarde de hoje, enquanto estivermos em plenário, espero já com a pauta desobstruída, eu vou tentar tratar disso. Junto a CEPLAG e a FEMIG, e aí nós vamos dar notícia a vocês. Eu vou, assim como eu disse ao Leleco, quando ele foi me buscar ali, na reunião do colégio de líderes ali, eu vou fazer o possível para a gente poder dar um retorno para vocês. Sabendo, obviamente, vocês são sabedores, que nós temos um prazo do dia e depois de amanhã, mas eu já disse aqui mais cedo, a Bela tinha se azentado no momento, que as portas do governo continuam abertas, independente dessa questão, para nós darmos continuidade às discussões. Está bem? Uma boa tarde a todos. Bela, Leleco, meu respeito a vocês. E a vocês. Isso eu não sei, porque eu não conheço a agenda do governo da CEPLAG. Eu vou buscar, ao longo da tarde de hoje, conversar, ver o que a gente consegue fazer para tentar atender, mesmo que parcialmente, os pedidos aqui. Está bem? Um beijo a vocês todos aí. Eu vou ter que me ausentar para voltar para lá. Obrigado. Vamos encerrar. Nós vamos encerrar com elas. Vamos. Pessoal. Se não revogar, a FEMA que vai parar. Se não revogar, a FEMA que vai parar. Se não revogar, a FEMIG 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 vai parar. Obrigada. Pessoal, vou passar agora para o Carlinhos, porque a gente já escutou o Sim Saúde. Pode deixar para ela. Pode deixar para ela. Não, está bom. Então, vou passar primeiro para a Elga, para a Marima e para o Carlinhos. Vou pedir para cada um falar em dois minutos, porque a gente precisa encerrar, porque tem outra audiência pública marcada para esse plenário. Elga? Suas considerações, Elga? E, pessoal, eu gostaria de, primeiramente, agradecer as considerações dos servidores mais antigos que me conhecem, conhecem o meu trabalho. Aqui não se trata da pessoa Elga ou da servidora, mas sim da representação de uma instituição, de uma assessoria que permite o diálogo, a interrupção com os servidores. Então, eu agradeço muito a questão dessa consideração para a nossa equipe aqui, que está presente nessa mesa. De outra forma, nos colocamos à disposição para a gente continuar as nossas tratativas, lembrando que nós recebemos representantes de servidores, grupos de servidores, grupos de categorias, associações, sindicatos, e esse diálogo é permeado pela transparência. Então, a gente preza que a informação chegue lá na ponta de forma simples, transparente e correta. E, muitas vezes, essa interlocução não faz com que o servidor que esteja lá na ponta compreenda realmente quais são as instruções e qual é a intenção e o direcionamento. Então, assim, a gente está à disposição para receber de vocês as críticas, sugestões, para a gente poder melhorar o ambiente nosso de trabalho e melhorar a gestão como um todo. Nós somos servidores públicos, nós todos, pelo menos eu e Marina que estamos sentados aqui, vocês também. Então, a gente tem esse papel, essa obrigação em relação de atendimento primeiro ao nosso servidor, para que a finalidade maior seja o atendimento da sociedade. Obrigado. Certo. Obrigada, Elga. Agora, Marina. Marina. Não sei que eu se esmei. Queria agradecer, deputada Bela, deputada Leleco, a todos os presentes pelas discussões e pelos argumentos apresentados. Pela FEMIG, nós nos permanecemos à disposição para o diálogo, para a conversa, para os alinhamentos que se fizerem necessários. A gente vai tentar dar todos os encaminhamentos que foram apresentados e postos aqui. E, especialmente, em nome da diretoria de gestão de pessoas, eu me coloco à disposição também para o esclarecimento de todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Sim, foi importante a gente contar com a presença do governo nessa audiência pública. E a gente espera que, até o final do dia, tenha uma resposta concreta daquilo que já foi acordado há dois meses atrás. Foi o início da mesa de negociação. Mas, enquanto isso for vigente, o nosso pedido é para que as resoluções continuem suspensas. Então, essa foi, talvez, a conclusão da nossa reunião. Passar para o Carlinhos, para a fala final. Gente, é só o encaminhamento. Só quero propor o encaminhamento. Conforme tínhamos combinado, a nossa luta, a nossa discussão, os nossos encaminhamentos, não terminam agora nem aqui. A orientação é reunirmos lá no Pátio das Bandeiras, depois que vocês almoçarem, alguns já foram almoçar e retornaram. Quem ainda não foi, a orientação, o pessoal vai coordenar para ir almoçar. E vamos reunir lá no Pátio das Bandeiras para realizarmos a assembleia, conforme combinado. Aí vamos explicar tudo isso que aconteceu, definir tudo, e tirarmos o encaminhamento. Então, só dar essa orientação. Depois a gente continua as nossas discussões entre a gente. E agradecer o Leleco e a Bela por terem promovido mais essa oportunidade de a gente estar aqui. Obrigado, Carlinhos. Estamos juntos, Carlinhos. Agora o deputado Leleco, para considerações finais. Pessoal, vou ser breve. Eu não tenho dúvida que um dos aspectos mais importantes que os trabalhadores e as trabalhadoras... A gente fala FEMIG aqui o tempo inteiro, mesmo sabendo da contradição. Porque quem representa a FEMIG hoje não é a presidenta da FEMIG, são os trabalhadores. Então, lutar para a FEMIG ser forte e estar de pé inspira a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras de saúde de todos os municípios de Minas, que estão sofrendo também. Agora, uma coisa eu tenho por certo. Nosso processo é revolucionário. Sabe por quê? Nós não vamos descansar somente com respostas do governo a respeito dos três itens de pauta. Nós ainda vamos fazer muita luta para que este governo compreenda que o Estado de Minas não é uma extensão das suas lojas e nem muito menos da localiza. O Zema não pode passar pela vida achando que ele vai destruir uma relação de Estado porque ele é tão findo quanto nós. e a relação do Estado ela aqui está sendo construída para as gerações futuras que querem vida e a nossa luta significa vida para as futuras gerações. Obrigado. Devolvo para a Bela que é a nossa luta. Obrigada, Leleco. Da minha parte, eu queria dizer, né? Primeiro, meu muito obrigado pela confiança dos trabalhadores, dizer que podem continuar contando com o meu mandato, assim como vocês contam com outros mandatos. que a gente vai continuar em cima para defender o SUS, 100% público, para defender as trabalhadoras e trabalhadores da FEMIG e, em especial, o serviço importantíssimo que vocês prestam. E é isso, né, gente? Acho que vocês já deram aqui o tom, a voz do povo aqui já disse. Nós estamos em busca da revogação dessas resoluções e esperamos não precisar entrar em outro processo de greve, embate judicial. para que esse problema seja resolvido uma vez que vocês... Já apresentaram qual é a solução, qual é a alternativa, qual é o caminho. Então, cumprida a finalidade da reunião... Deputada Bela, só para dizer, nós promovemos uma conferência dentro da Conferência Estadual de Saúde. Parabéns para vocês. Esta aqui é também a conferência do povo. Verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos